TV Câmara Campinas Queremos agradecer a presença de todos. O frio às vezes segura um pouco a gente em casa, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu quero convidar aqui o vereador Carlão, que hoje recebe o nosso povo, nosso vereador. O vereador Carlos Roberto de Oliveira. Quero convidar a coordenadora do Setorial de Combate ao Racismo, da CUT, a nossa querida Maria Regina Teodoro. E quero aqui convidar o nosso palestrante, nosso jovem, Júlio César Silva Santos, a quem nós agradecemos a vir aqui à Câmara Municipal de Campinas, poder nos abrilhantar com a sua sabedoria. Por gentileza, vereador Carlão, só a mensagem, a abertura. Alô. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria aqui na figura da Regina cumprimentar aqui a nossa mesa e fazer uma rápida saudação. Nesta noite, que é um debate extremamente importante para nós, negros e negras, principalmente trabalhadores e trabalhadoras, num momento em que o mundo e o Brasil vivem esse clima de discriminação extremamente violento, e a gente senta essa violência, principalmente no mercado de trabalho, porque a diferença que nós estávamos lutando para diminuir nesses últimos 13, 14 anos, a gente já tem percebido, num curto espaço de tempo, a diminuição do acesso e de oportunidade do nosso povo no mercado de trabalho. Então, acho que é oportuno esse debate que vai ajudar a gente a fortalecer as nossas trincheiras de luta, principalmente num momento, num ano eleitoral, num ano em que nós vamos disputar muito duramente as políticas que nós conquistamos nesses últimos 12 anos e que estão ameaçadas. Então, se preparar, se organizar para esse momento é extremamente importante. Nada melhor do que essa brilhante palestra que vamos ter aqui, com certeza, vai nos trazer instrumento e ferramenta para que a gente possa enfrentar os desafios enormes que já temos aí há mais de 500 anos, mas, em particular, nessa conjuntura, onde nós sofremos um golpe terrível e abriu a porteira para que aquelas poucas conquistas que nós tivemos acabam sendo ameaçadas. Então, queria desejar uma palestra boa a todos e que sejam todos e todas bem-vindos. Agora a nossa guerreira, coordenadora do Setorial de Combate ao Racismo da CUT, Regina Teodoro. Boa noite a todas e todos pela presença. Eu quero aqui agradecer ao vereador pela oportunidade de a gente poder fazer essa atividade em conjunto e, por conta de que, como ele mesmo disse, nós estamos atravessando uma situação bastante difícil, um pouquinho pior do que a gente já vivia de uns tempos para cá na questão racial. Quero dar boa noite aqui ao nosso palestrante, Júlio César, e ressaltar que é um menino jovem, negro, empoderado nessa questão do nosso povo e da nossa diversidade, de dificuldades raciais no trabalho. Preciso pôr o óculos aqui, por favor. É o Júlio César Silva Santos, ele é mestre em Direito, político e econômico e especialista em Direito no processo de trabalho. Quando a gente vê um jovem e, com todo esse conhecimento, essa formação e essa posição, não podemos deixar de trazê-lo para nos trazer informações e para compartilhar conosco o conhecimento e aquilo que muitas de nós não temos oportunidade de fazer. Eu assisti a essa palestra dele em outro momento e, como o coletivo de combate ao racismo, ele tem, por comprometimento e por responsabilidade, trazer as discussões raciais no mercado de trabalho, no movimento sindical e também na sociedade, eu não pude deixar de pensar que, nessa data, que seria 20 de julho, que é o sexto ano da promulgação do Estatuto da Igualdade Racial, trazer esse debate da relação étnico-racial no trabalho, não podia deixar de chamá-lo, porque eu creio que é importante e é inovadora a palestra que ele vai fazer para a gente, porque ele abrange a todos os setores e a todas as situações que o negro e a negra sofrem no mercado de trabalho. Eu espero que todos gostem, eu espero que você também goste da nossa receptividade e desejo a todos um bom trabalho. Bem, agora... Agora, o nosso mestre em Direito, nosso jovem, brilhante, Júlio César Silva Santos. Opa, uma boa noite a todos e todas, né? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e o convite para virmos dialogar um pouco a respeito desse tema que, para nós, é tão rico que é o tema da questão racial, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a cidade de Campinas, que tão bem me recepcionou, agradecer a companheira Regina e o companheiro Adão, que não se faz presente no momento, mas nós debatemos muito lá em São Paulo, né, via CUT, as questões raciais que, para nós, são tão ricas e tão caras. E eu tive o grande prazer, num desses dias, receber um convite para fazer uma palestra a respeito. A Regina gostou e falou, Júlio, você pode vir para a nossa cidade? Eu falei, olha, eu vou com muita alegria, né, com certeza. Agradecer a companheira Ivone, que, desde o primeiro momento, fez o contato comigo e fez toda a assessoria para que a gente pudesse estar aqui. E o companheiro Carlão, que é o nosso vereador aqui da cidade, né, pela luta. Porque a gente sabe o quanto é difícil ser negro, ser vereador e enfrentar todas as dificuldades que a gente enfrenta. Antes de começar até na temática, um ponto da fala do Carlão que muito me interessa, né, dentro da sua fala, e a Regina, ela salientou, é que eu sou jovem, sou negro e um pouco do que eu passei na minha vida acadêmica, né. E é importante porque, assim, eu comecei minha graduação no ano de 2000, terminei minha faculdade de Direito no ano de 2005, então eu também sou fruto das políticas públicas do nosso governo federal, né. Agora está mais ou menos governo federal, né, mas de boa parte, fora termo, né, sempre. Então, eu tive, só para vocês conhecerem um pouco como que eu chego aqui. Então, de 2000 a 2005, eu fiz minha graduação, em 2006, eu passei no exame da ordem, então me tornei realmente advogado, mas eu sempre tive minha militância sindical, sou bancário, né. Então, eu atuo via CUT pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Então, essa é a minha luta. Então, nesse meio tempo, eu fui fazendo alguns estudos, eu fiz uma especialização em Direito e Processo de Trabalho e outra em Gestão Pública. E sempre o meu olhar foi muito voltado à questão racial. E por que para a questão racial? Porque aqui quem vos fala é um homem negro, né. Eu falo sempre isso, porque às vezes tem pessoas que falam quando sou negro, e aí isso incomoda muito, né. Aí eu falo, pô, mas como é que fala que você não é negro? É porque muitas vezes, dependendo do lugar que você chega, as pessoas, para tentar abrir aço, fechar aço, para te agradar, querem dizer, não, você é moreno, moreno escuro, é bombom chocolate ou coisas assim. Então, é importantíssimo para nós que discutimos a questão racial e que somos seres humanos como todos são, entendermos do ponto de vista que estamos e dialogarmos a respeito disso com muita tranquilidade, né. Então, quando eu falo na questão das políticas públicas, eu tive a oportunidade de fazer um dos cursos em Gestão Pública com Bolsa. O curso de Direito e Processo do Trabalho eu também fiz com Bolsa. E o curso de Mestrado em Direito Político e Econômico eu também fiz com Bolsa do Governo Federal, Bolsa de 100%, um curso de R$ 1.900 por mês, que o governo subsidiava. Eu tenho uma grande crítica ao subsídio que o governo me dava. Sabe por que eu tenho uma grande crítica? Antes de começar a palestra em si, nós éramos 20 alunos no mestrado e mais 8 no doutorado. A minha grande crítica era porque o governo dava o dinheiro e não tinha nenhuma contrapartida para nenhum dos alunos que fazia ou que fez o mestrado e o doutorado. E isso criava algumas anomalias. Por que criava algumas anomalias? Para vocês terem ideia, teve um dia que teve uma discussão específica a respeito do programa Bolsa Família. E a maioria dos alunos bolsistas criticando o Bolsa Família. Aí eu falei assim, mas puxa vida, gente, eu esperei todo mundo fazer as críticas específicas. Eu falei assim, olha, mas eu recebo um Bolsa Família, eu acho que vocês recebem também, por que é tanto incômodo? Aí me falaram, não, Júlio, mas como assim? Nós recebemos Bolsa Família, eu não recebo. Eu falei, não, eu recebo. Todo mês o governo deposita na minha conta um Bolsa Família. Eles, não, nem é de vocês também. Não, não recebemos. Eu falei, e os R$ 1.900 para quem faz mestrado e R$ 2.100 para quem faz doutorado? Aí a fala que veio foi a seguinte, não, mas nós somos intelectuais. Aquilo me, assim, eu fiquei pasmo, né? Porque eu falei, puxa vida. Então quer dizer que para produzir conhecimento, e era um conhecimento bem falho, né? Porque pessoas que conseguem ter esse tipo de fala. Então, ou seja, já que o governo pagava para alguém estudar R$ 1.900 a R$ 2.100, tudo bem. Mas R$ 110 para alguém comer, não. Isso, entre outros. Então, eu falava o seguinte, nossa gente, então se nós somos tão bons assim, se nós somos intelectuais e libados, que nos bastamos em nós mesmos, por que a gente não paga o nosso curso? Se para eles comerem não pode, para nós estudar pode? E aí, porque assim, quando você leva para uma discussão mais crítica, a primeira resposta que vem, pô, mas vocês petistas são tudo assim. Eu falei assim, não é questão de ser petista, é questão de ter bom senso. Mas aí eu faço essa crítica ao nosso governo, por quê? Nós demos muitas vantagens, tanto para a classe, os pobres, também para a classe média, mas não tivemos contrapartida nenhuma desse povo. E quando você não tem contrapartida, o que vem é ingratidão. E a gente percebe isso no dia a dia, estamos percebendo nos dias atuais. É preciso ter contrapartidas. Tudo que você dá muito faz, as pessoas pouco valorizam. E aí eu vou falar um pouco a respeito da temática. Eu queria só... Ah, fica à vontade. Uma atençãozinha aqui em você. Só antes do... Ai, menino, o seu Júlio. Só antes do Júlio falar, eu gostaria de anunciar aqui algumas ausências. Deveria estar conosco hoje a Rosana Aparecida, mas ela teve um compromisso, e não pôde estar aqui conosco hoje a Rosana, que é a secretária estadual da Secretaria de Combate ao Racismo da CUT de São Paulo. O nosso companheiro Adão, ele também está numa atividade na Baixada Santista e não pôde estar aqui. mandou um representante e ficou bastante chateado, porque o seu nome foi indicado por nós dois. Então, essa ele vai perder. Eu estou ganhando ele aí. E vou aqui anunciar a presença do Pajãozinho, da Armac. Ele também faz parte do coletivo de combate ao racismo e faz parte dessa casa, não é, Pajãozinho? Magali Mendes, que é presidente do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania de Campinas, promotora legal popular e é do Quilombo Urbano, OMG. Só estou falando do Quilombo, porque o Quilombo é um espaço criado no OZIEL, OMG, OZIEL Monte Cristo, que é a maior ocupação da cidade de Campinas. A nossa presidenta mora lá desde o início dessa ocupação. E a gente gosta muito de ressaltar isso, porque os grandes nomes, as grandes mulheres estão nesses espaços. Tem gente que tem vergonha de dizer que é da periferia só porque está ocupando algum cargo ou espaço. Porém, nós estamos nesses cargos e nesse espaço exatamente porque a gente é da periferia. Quero aqui também a presença da Ivone Guzzi, que é do coletivo de combate ao racismo. É essa pessoa que se desdobra em quatro, em cem quantos, para dar conta do nosso coletivo. Betânia dos Santos é representante da Associação de Mulheres Guerreiras Profissionais do Sexo de Campinas. E está instalada, não sei se é essa palavra, no bairro do Itatinga, que é um bairro histórico e importante aqui da cidade de Campinas, que eu gostaria muito que um dia o Júlio César viesse conhecer essa história, que eu acho que vai ser muito bom para ele também, para o desenvolvimento do trabalho dele. Ele vai poder agregar um pouco mais essa parte feminina. Marcos Alves, do Sindicato do Jornalista, nosso companheiro, que a gente abusa dele de vez em quando. E ele permite, então, jornalista. E o Alex Vasconcelo, do Sinergia, que está aqui representando o nosso companheiro Adão Carlos. As demais pessoas, aí depois a menina me traz. Eu gostaria de saber, Júlio César, se você precisa de alguém para mudar ali. Se alguém puder dar uma contribuição. Obrigada. Então, vamos dar início aos trabalhos. E o Júlio vai apresentar a palestra. E a gente vai dar conta de poder abrir para perguntas. Então, depois a pessoa levanta a mão e aí eu vou anotar aqui. E espero que vocês aproveitem bem, viu, gente? Obrigada. Gente, antes de começar, eu gosto de falar em pé, até porque sindicalista gosta de falar em pé. Isso. Então, eu gostaria de pedir, se todos pudessem se levantar, nós fazemos um minuto de silêncio em prol da nossa eterna ministra Luisa Bairros, que ela teve a passagem aí nesse mês e que ela esteja sempre presente em nossos corações. né? Então, vamos lá. E aí 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 Luísa Bairros Presente Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos que vieram prestigiar nessa noite fria E aquilo que vocês tiverem dúvidas, se quiserem, durante a explanação, irem perguntando, questionando Esse material, só explicando como que nasceu esse material Quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, o meu orientador me falou o seguinte Eu queria falar sobre a questão racial E ele me falou o seguinte, falou assim, Júlio, você é um homem negro Se você falar sobre a questão racial no mestrado, no doutorado, seja lá onde for Você vai sempre ter o estigma que você só sabe falar sobre o preto Eu fiquei um pouco incomodado, mas depois eu parei para refletir Eu falei, olha, tem um pingo de verdade Porque eu posso discutir sim a questão racial que me é tão cara Mas eu também posso discutir outros temas E dentro dos temas que eu discuti na minha dissertação no mestrado Foram os direitos sociais e a natureza econômica do governo Lula e Dilma Então eu fiquei dois anos estudando todos os programas sociais do governo Lula e Dilma E que aquilo causou de impactos em prol da população Mas eu pensei o seguinte, quando eu sempre ia nos fóruns Nosso para falar da questão racial Eu percebi que às vezes faltavam alguns materiais que fizessem um link Entre uma temática e outra para falar a respeito da questão racial Foi aí que eu pensei, puxa vida, eu posso dedicar uma parte do meu tempo A desenvolver um material que dialogue com a população negra E com as várias temáticas que nos permeiam Que não são poucas, são inúmeras São vários problemas, desde o campo da saúde, da segurança, genocídio da juventude negra Como outros aspectos no campo do trabalho Entre outros aspectos sociais também Então foi aí que eu comecei a desenvolver esse trabalho E esse material que eu vou aqui apresentar para vocês São 23 lâminas Mas assim, esse material eu já disponibilizei junto à companheira Ivone Está disponível para ela Pode ser replicado para vocês Quem quiser pegar esse material Achar que um ponto ou outro não está legal E quiser reformular, reformula Pode ter como base Eu preparei, mas assim Tem gente que às vezes faz o seguinte Eu vou preparar um material, apresento E nunca mais ninguém vê Falo que manda e nunca manda Não, o material já está com a Ivone Se não chegar em vocês é porque ela não passou Cobrem a Ivone, não é Ivone? Isso, então o material já está em mãos Porque é igual, assim, foto que a gente nunca recebe A pessoa fala que manda e a foto nunca chega para a gente O material já está disponível Então, gente, eu vou falar um pouco da relação étnico-racial No mercado de trabalho E os problemas que nós, negros e negras, enfrentamos Só que assim, eu vou falar sobre três horizontes O primeiro deles, sobre a origem da escravidão As consequências da escravidão E algumas soluções Solução, na verdade A gente fala o seguinte Nós somos lutadores das causas impossíveis Porque já são 128 anos de abolição da escravatura A gente percebe que muitas vezes No berço do capitalismo A gente acaba tendo muitas dificuldades Para combatê-la Mas o que não podemos perder jamais É o olhar crítico contra todo esse processo Perfeito? Então, essa é a origem da escravidão Quando a gente fala em origem da escravidão É importantíssimo para nós, negros e negras Entendermos o porquê que essa escravidão começou Porque essa escravidão negra Ela não começa por acaso Já são É o início do processo capitalista Então, é a escravidão moderna Porque a escravidão em si, ela sempre existiu Existiu essa escravidão lá com os romanos No Império Romano Existiu a escravidão com os gregos Mas não era o mesmo perfil de escravidão Que a escravidão agora moderna Da era do capitalismo Na qual nós, negros e negras Fomos utilizados como instrumento do capital Para agregar riquezas Para grandes territórios Principalmente europeus Então, é preciso a gente entender isso E, principalmente Eu vou pedir para passar a próxima lâmina Eu não vou ler aquilo ali para vocês Mas é assim É que fica todas as informações Para depois vocês poderem estudar também A respeito Muitas vezes A igreja católica tem vergonha do seu passado Mas é importante a gente frisar Que a escravidão negra no Brasil Só aconteceu principalmente Porque teve o apoio total Da igreja católica Para que isso acontecesse lá em 1452 Por quê? Naquela época Eles percebiam Que para ocupar inúmeros territórios Somente com a exploração humana Porque a teoria De que, por exemplo, no Brasil Foi descoberto A gente sabe que é uma falácia Por que é uma falácia? Porque como você vai descobrir um território Onde já tem pessoas morando Que são os índios Os indígenas já eram O povo nato Aqui no nosso território E não tinha nada descoberto Porque eles sabiam que existiu Aquilo que então era o Brasil E que existia esse território Só que para que isso acontecesse Eles tinham que fazer o quê? Todos os negros e negras E povos Que fossem tidos como pagãos Esses poderiam ser explorados Então o primeiro ato oficial Que foi concedido Para poder explorar A mão de obra negra E a serem escravizados Foi através desse primeiro ato oficial Que a gente chama Bula dum diversa De 1452 E eu destaquei só um trecho Ali do que dizia essa bula Bula são os documentos Da igreja católica Que ratificam O que poderia existir Então ele fala o seguinte E reduzir suas pessoas A perpétua escravidão E apropriar e converter Em uso e proveito E de seus sucessores Ou seja Então a igreja católica Ela subsidiava Que todos aqueles Principalmente nesse primeiro momento Portugal Poderiam explorar A mão de obra Que não fosse a europeia Nesse formato E depois De alguns anos Quase um século Permitiu que também A Espanha Pudesse fazer Esse tipo De exploração Para trazerem Explopiarem Todos os tipos de riquezas De outros territórios Por favor A gente tem uma hora Uma hora para falar Perfeito Esse segundo ato oficial Lei complementar A constituição de 1824 O que que dizia aqui Pela exceção do império Os negros não podiam Frequentar escolas Pois eram considerados Doentes de moléstias graves Então o que que eles Queriam dizer com isso A gente sabe que a educação É o eixo propulsor De uma sociedade Correto Mas Já naquela época Claro Eles já colocavam em lei Que a população negra Não poderia frequentar Os bancos escolares De forma alguma Uma porque eram escravizados Então a gente sempre usa Esse termo escravizados E não escravos Porque quando você coloca Escravo É porque a pessoa Se submeteu àquilo Mas o nosso povo negro Está na situação De escravizados Ou seja Seres humanos Que foram escravizados Por alguém A gente percebe isso Nos dias atuais também Porque o reflexo Do que é a nossa escola hoje Não é por acaso É uma construção política E ideológica Para que tanto Nosso povo negro Nosso povo pobre Fica sempre À mercê Da nossa sociedade Eu lembro que Mais ou menos Uns três anos Foi feita a pergunta Para o governador Alckmin Você colocaria Um dos seus filhos Para estudar Se vocês procurarem Esse vídeo Vocês vão achar Junto com as crianças Pobres e negras Da periferia De Heliópolis Ele titubeou E não respondeu Mas por que não respondeu? Porque desde essa época Os impactos Dessas políticas Discriminatórias De eliminar o povo Principalmente o povo pobre Preto Da educação Sempre existiu E quando é colocado É sempre com ensino De péssima qualidade Eu vou ter que ser um pouco rápido Porque eu sei que o tempo É escasso Por favor Esse terceiro ato Que foi a lei de terras De 1850 Também é o seguinte Uma questão Que muitas vezes Nós do movimento negro Nós não discutimos muito Que é a questão Das terras quilombolas Por que? As terras quilombolas É um ponto Muito preponderante A Regina falou Na sua fala Regina Aqui em Campinas Tem quilombos? Não Não, né? Perfeito Então, mas Nós temos inúmeras regiões Principalmente regiões Próximas do litoral Que são regiões Quilombolas Infelizmente Essas regiões Eram territórios Que tinham um valor De terras Muito apreciado E o que que acontece? Pela lei de terras Eles já colocavam Que o povo negro Não poderia ser Proprietário de terra Por que o povo negro Não podia ser Proprietário de terra? Muitos dos livros Nossos de história Eles não explicam Mas já em 1850 1860 Até a abolição Da escravatura Quando deu a abolição Da escravatura Em 1888 Só 5% da população negra Era escravo Escravizada Somente 5% Mas os nossos livros De história Insistem em esconder Essa trajetória nossa E por que insistem Em esconder? Para demonstrar Que o povo negro Não teve resistência Em lutar contra Todo esse processo histórico E foram inúmeros Os atos Que o nosso povo negro Teve para tentar Acabar com a escravatura E para não serem escravos Entre eles Muitas mães Muitas pessoas Muitas vezes Se suicidaram Para não serem escravos Era um ato de resistência Muitos comiam terra Muitas mães Muitas vezes Abortavam seus filhos Por que? Para não os verem escravos Então foram vários Atos de resistência Sem contar toda a luta Abolicionista Que nós tivemos Mas essa lei de terra Eles entendiam E sabiam Que nos quilombos Como um todo A mão de obra negra Porque estavam ali Em resistência Começaram a construir Um núcleo de resistência E também de poder econômico Que era interessantíssimo Desconstituir Toda essa luta Do povo E já sabiam A importância Da propriedade territorial E dentro dessa importância Da propriedade territorial E sabendo Que poderia ser construída Uma hegemonia negra Então também Foi tirado do povo negro Toda e qualquer possibilidade Da conquista da terra Também E a gente percebe Que isso vem até os dias de hoje Por que vem até os dias de hoje? Porque até a titulação Das terras Tanto indígenas Como quilombolas Elas enfrentam constantemente Inúmeras afrontas A sua propriedade Por favor Esse quarto ato aqui Oficial Que é a Guerra do Paraguai Ela aconteceu Entre 1864 e 1870 E o que é importante A gente frisar Na questão Dessa Guerra do Paraguai A Guerra do Paraguai Foi uma guerra muito forte Que aconteceu Principalmente Pela luta Por território Essa guerra teve Foram quase todos Contra o Paraguai Que foi Brasil Argentina E Uruguai Que era a Tríplice Aliança Para combater O Paraguai E conquistar Parte do território Paraguai Se conseguiu isso Até hoje O Paraguai questiona Parte deste território Que fazia parte Do seu país E dentro dessa luta Como que o povo negro Foi utilizado Porque já na época Muitos daqueles Que eram donos De fazendas Grandes ruralistas Eles mandavam O seu povo Os seus escravos Por exemplo Seu filho era convocado Para a guerra Então ele fazia ali Uma matroca Olha eu mando Cinco dos meus escravos Dez dos meus escravos Mas não mando O meu filho Combater na guerra E aí Nessa guerra do Paraguai Nós tínhamos um grande problema Assim O Brasil Ganhou a guerra Sim Só que Nós começamos a criar Um grande coeficiente De pessoas que morreram Nessa guerra E quem morreu Na sua maior parte Foi o nosso povo negro Porque eram deixados À mercê Com poucos armamentos E a gente já começa A ter Uma grande gama Da população negra E de crianças Órfãos E mulheres Tendo que criar Seus filhos Sozinhas Porque lógico Mesmo dentro Dos quilombos Quilombos não Porque quem era no quilombo Não foi para a guerra Mas as pessoas Que ficavam nas cinzalas Tudo naquela exploração Eles tinham Às vezes Algum Um elo De família E tudo mais Só que dentro Desses elos Infelizmente Quando muitos foram Para a guerra do Paraguai De dois milhões e meio De soldados Que foram Em torno de um milhão e meio Faleceram Durante o processo Da guerra do Paraguai Ou seja Mas o governo da época Eles também Vinha um problema nisso Porque boa parte Da população negra Que para lá foi Voltou sabendo Manusear armas Tá E nesse saber Manusear armas Para o governo da época Eles viram um grande problema Por que um grande problema? Porque já em torno Desse ano Já estava vendo A revolta Do Haiti Porque até hoje O Haiti Sofre todo esse processo De exploração E sofrimento Como um todo Que foi o primeiro povo Que de uma forma Muito maciça Conseguiu se revoltar E se libertar Do processo De escravidão E o Brasil Também Eles tinham muito medo Que isso Já nessa época Acontecesse Também Tá Gente Alguma pergunta Do que eu falei até agora? Tá tranquilo? Não pode ninguém dormir Sei que é difícil Mas por favor Pai Joãozinho Essa lei do ventre livre Essa lei do ventre livre Na época Até as igrejas Trocaram os sinos Para dizer Que essa lei Seria uma lei Benéfica Para a população Da época Então o que aconteceu Desde 1871 Já naquela época A Inglaterra Eles já viam Que o formato E o modelo De exploração capitalista Não casava mais Com o modelo De exploração Que nós tínhamos No Brasil Porque assim O Brasil foi um dos últimos Países a abolir A escravatura E manteve Uma eterna resistência Em abolir Essa escravatura Né? E essa lei do ventre livre É uma das demonstrações Disso Por quê? Conforme eles percebiam Que não tinham como Ia chegar um dia Que iam ter que libertar Todos os escravos mesmo Mas foram fazendo isso Por partes E a lei do ventre livre É uma exemplificação disso Lá em 1871 Uma exemplificação disso Toda criança Que nascesse A partir daquela época Ela nascia livre Em tese Por que nascia livre Em tese? Porque os pais Eram escravos E as crianças Eram livres Não fica um paradoxo? Aí vem a pergunta Para onde iam Essas crianças? Se os pais Continuavam escravos E eles Estavam libertos Então Na lei da época Eu não coloquei O número da lei ali Mas depois eu mando Pela Ivone A lei dizia o seguinte Para ser bem claro Ela falava Olha Todo senhor De engenho Fazendeiro Seja lá o que for A partir dessa data Ele tem Duas opções Ou ele fica Com a criança E seus respectivos pais O cria O cria alimentando Até os oito anos Era o investimento Era para você O investimento Era de alimentá-la Para depois Poder explorá-la A partir dos seus oito anos E outra coisa Se o fazendeiro Percebesse Que Por exemplo Chegou aos 21 anos Então essa criança Estaria liberta O que que ia acontecer Ele recebia uma indenização Aos 21 anos Por Esta criança Porque ele Ele teve o investimento E ele não pôde usar Da forma que deveria usar Então a gente sempre fala Assim na área do direito A gente fala assim Não, mas isso é legal Gente Isso na época Há pouco mais de 130 anos Era legal também Então Muitas vezes o direito Ele vem para trazer legalidade Mas para manter as estruturas Do capitalismo As estruturas de exploração Uma vez numa sala de aula Uma pessoa falou assim Para um dos nossos professores Não, professor Mas a minha família É 400 tonas A gente tem dinheiro Há muito tempo Ele falou A diferença entre a sua família E as atuais É que a sua família Roubou há 400 anos Né Então Realmente Essa é a realidade Nossa E aí um outro ponto Que é importante Porque muitos fazendeiros Já percebendo Que não ia adiantar Ficar com essas crianças Nós começamos a ter No nosso país Os primeiros menores Abandonados Tá E não foram poucos E muitos dos que iam Para os abrigos Do governo E os dados estatísticos Da época mostram Que de cada 10 crianças Que iam para os abrigos 8 morriam Né Por que será que morriam? Eram depósitos humanos Das nossas crianças Né Tem até uma mulher Né Uma mulher branca Que na época Fez um trabalho Brilhantíssimo Eu moro em São Paulo Muita gente não conhece Me chama Anália Franco Anália Franco Para a sua época Foi uma mulher Extremamente avançada Por que foi uma mulher Extremamente avançada? Porque ela contrariou Toda a elite da época E ela construiu Na época se chamava asilo Hoje asilo é mais para idosos Mas na época era asilo Ela construiu Se não me engano foram 20 Eu não coloquei ali Mas eu anotei aqui Deixa eu só explicar direitinho Para vocês Acho que foram 21 asilos 23 Ela construiu 23 asilos Que no caso eram orfanatos Para cuidar dessas crianças E ela teve que fazer Mais de 3 mudanças Porque não queriam Que ela vivesse Com essas crianças Nessas casas Mas ela resistiu E cuidou De boa parte Dos nossos irmãozinhos E irmãozinhos pretinhos Então eu sempre falo assim Às vezes nas minhas orações Eu quando lembro dela Também oro Porque para a época Era um espírito muito evoluído Contrariando muito Daquilo que era na sociedade Mas assim Sem perder o foco Aí começaram a surgir Grande parte dos nossos menores Abandonados A gente percebe muito Do reflexo dos dias atuais Não é por acaso Que nós temos tantos 3, 4 gerações De irmãos e irmãs Pretas Na rua Tudo tem uma origem Nada começa do nada E boa parte da origem Começa aí também Está certo? O próximo Essa aqui é a lei Do sexagenário A lei do sexagenário Também Eu até gosto De fazer um paralelo Agora Nesse momento atual Que a situação Dos escravos Está melhor Do que a que o Temer Está querendo pôr para a gente Porque Da lei do sexagenário A pessoa quando completava 60 anos de idade Que ele já estava um caco Porque você imagina Desde os seus 6, 7, 8 anos Sendo explorados Esclavizados Quando você chegava A seus 60 anos Aquele que conseguia Chegar aos 60 anos Chegava muito Para a gente ter ideia Hoje o IBGE Faz um estudo estatístico Que no Pernambuco A idade média De uma pessoa É no máximo 65 anos Agora você imagina Se uma pessoa Se aposenta Com 70 Ela nunca mais Ela nunca vai receber Aposentadoria Isso hoje Século 21 Após 128 anos De uma abolição De uma escravatura As pessoas chegam A idade média No Pernambuco De 65 anos Vocês imaginem Em 1870 Qual que era A idade média Das pessoas É tipo assim Aquele Highlander Aquele negrão Extremamente forte Que chegou aos 60 anos Vai para a rua Porque eu não vou Te alimentar mais Não dá mais Força de trabalho Então Essa lei do ventre livre Dizia isso E boa parte Dessa população negra Era jogada também Na rua Porque os senhores De engenho Não queriam manter Essa população negra Junto a si Para quê? Para ter que alimentar E tudo mais E também já não dava A mesma força de trabalho E o reflexo também Nos dias de hoje Por favor Esse aqui Gente Eu falo que Foi o grande golpe Final Na população negra Após a abolição Da escravatura Que foi em 1890 Decada 1528 Das imigrações europeias Por que que eu falo isso? Eles percebiam Que com o fim Da abolição Da escravatura O território brasileiro Era composto De 95% De população negra Só 5% Da população Era branca Diversos livros Da época Mostram Que eles falavam Isso aqui Isso aqui é uma África Que é a diáspora africana Dentro do Brasil E eles tinham noção Que se a população negra Se revoltasse Dominaria o território Então eles começaram A criar estratégias E que estratégias? Como fazer um embranquecimento Do nosso território brasileiro E dentro das estratégias Da época Que eles identificaram Dentro das estratégias De embranquecimento E também porque tinham noção Que nós íamos começar Um processo de industrialização No Brasil E que a única mão de obra Que nós tínhamos Era a mão de obra negra Que nós íamos ter Uma grande classe média Negra E eles iam Para eles Isso era um grande risco E dentro desse grande risco Qual foi A grande estratégia? Primeiro, esse decreto 528 Das imigrações europeias Permitindo Que todo o povo Principalmente os europeus Pudessem ocupar O território brasileiro Mas esse povo europeu Chegou Como o nosso povo negro chegou? Não Chegaram com vários incentivos Então muitas vezes Eu vou discutir com alguém A pessoa fala assim Não, Júlio Mas o meu pai é italiano Meu bisavô era italiano Era português Chegou aqui Em uma situação muito difícil Explorada Mas vamos lá Se a gente for pesquisar Bem a história do seu povo Que é importante a gente conhecer A história do nosso povo Seus avós chegaram como? Tiveram doação de terra? Tiveram Tiveram emprego garantido? Tiveram Tiveram acesso à escola? Também tiveram O povo negro chegou Nas mesmas condições? Não Não chegou nas mesmas condições? Foram capturados? Foram capturados? Não Então dentro dessa lógica Esse decreto 528 Das imigrações europeias Eles acreditavam Que teriam condições Do que? De principalmente Embranquecer o Brasil E de criar uma classe Uma classe que não fosse Negra dominante E aí por isso Pois não Fica à vontade Como que você vê Quando você vê um livro Acadêmico Que fala assim Que Nenhum O Gilberto Ele fala assim Que a vicissagem Foi uma questão Que amenizou As causas do Brasil Ah, né? As relações É Que assim Nós vivemos Constantemente A falsa teoria Da democracia racial, né? Que nós vivemos Uma democracia racial Que não existe conflito Entre as classes Entre outros Na verdade Essa miscigenação Como um todo Ela foi Extremamente estimulada Tem livros da época Que mostram o seguinte Estudos Principalmente americanos Que aqui no Brasil Existia uma raça híbrida Que era extremamente perigosa Que é Essa raça dos mestiços Como eles dizem, né? Por que isso? Porque eles não nos viam Como negros Não nos viam Como brancos Mas era uma raça híbrida Extremamente perigosa Porque o nosso processo De escravidão E miscigenação No Brasil Usando como paralelo Os Estados Unidos Ele é muito distinto Por quê? A gente pode perceber Até os dias de hoje É duro que eu vou falar Mas nós negros No Brasil Nós não temos Unidade racial Quando eu falo Unidade racial É negro daqui Brigando com o negro de lá A gente está vendo aqui Inúmeros jovens nossos Morrendo todos os dias Mas nós não temos Nenhum tipo De movimentação Ou manifestação Para lutar Contra todo esse enfrentamento Então, assim Esse processo Igual Gilberto Ele colocava lá Que isso era bom Assim Seria bom Se as pessoas Estivessem Se miscigenando Porque se amam Se gostam E tem um bom relacionamento Mas não algo estimulado Com a tendência De embranquecimento Como se as pessoas Fossem bichos De reprodução É um outro olhar Tá bom? Alguma outra pergunta A gente fica à vontade Então, gente Esse ponto Do decreto Que se vive Das migrações europeias Foi um grande tiro Em todos nós Da comunidade negra Para dificultar O acesso Às vias Do consumo Entre outros Ou seja Quando eles estimulam Para que tenha terra Para as diversas searas E não tem para o negro Não tem emprego Não tem nada Então, gente Por isso que a gente fala Dos 128 De uma abolição inacabada Porque você abola A escravatura Mas você não dá Condições de igualdade Para o povo negro Se equiparar Em condições De direito Tá bom? Por favor Esse aqui, gente É um Como eu falei Eu já até acabei Me antecipando Que são as consequências Dos 128 Da abolição inacabada Que já lá na época Quando a princesa Isabel Declarou Eles têm que colocar Sempre que tudo Nos foi dado Mas a gente tem que Sempre lembrar Que nada nos foi dado Tudo foi uma conquista Do movimento negro Do movimento abolicionista E dos núcleos De resistência Como um todo Por favor É Aqui, gente Eu coloquei algumas É O racismo Igual um viés inconsciente Eu vou me permitir Ler aqui para vocês Só para entender um pouco O que é viés inconsciente Tem alguém aqui Da psicologia? Não É que Essa questão Do viés inconsciente É o pessoal da psicologia Que estuda Que eles falam assim É um conjunto De estereótipos sociais Sutis e acidentais Que todas as pessoas Mantêm sobre diferentes Grupos de pessoas É o olhar automático Para responder As situações E contextos Para os quais Somos treinados Culturalmente Como uma programação Do cérebro Para vocês terem Uma ideia Eu coloquei ali O racismo Igual um viés inconsciente Para mostrar Como o nosso cérebro Trabalha Eu Como disse para vocês Sou dirigente sindical Bancário E um dia eu atendi Uma bancária E ela era uma bancária Que tinha passado Por alguns assaltos Nas agências bancárias Ela tinha Síndrome do pânico E a mãe dela Ela falou assim Júlia, posso te falar uma coisa? Porque a mãe dela Foi com ela Eu falei Pode, fique à vontade Ela falou assim Eu uma vez Eu fui assaltada Foram dois homens Me assaltar Eu estava no carro Com meu marido No banco do passageiro De um lado Tinha um homem branco E do outro lado Tinha um homem preto Ela falou assim Mas depois disso Toda vez que eu vi Uma pessoa preta Eu ficava com medo Aí eu fiz a pergunta Para ela Mas não tinha um homem branco E um homem preto Por que você ficou com medo Só do preto? Ela falou Júlia, não sei Mas eu já sabia o porquê Entra essa questão Do viés inconsciente A pessoa é treinada Culturalmente Para ter preconceito E às vezes o preconceito Não vem só do branco Para o preto Vem do preto Para o preto Por que vem do preto Para o preto E eu canso de ouvir isso Aí a pessoa fala assim Pô, Júlio Fulano é negão Mas isso Fulano é negona Mas aquilo Pisou em mim Gente, infelizmente Essa questão do viés inconsciente De tanto a pessoa Ser treinada Para projetar os preconceitos Ela projeta A pessoa tem que ter Muita força de vontade Uma construção moral E ética Muito grande Para não atuar Com racismo Ah, mas a neguinha Me ignorou A neguinha não ligou Para mim Isso Muito é Ah, sabe por que Aquela negona é bonita Está fazendo pouco caso De mim, né Mas não é Uma situação Para ilustrar isso Teve uma vez Isso é preconceito Ou é um viés inconsciente Isso é raça Chamar de preconceito Para mim É a mesma coisa De dizer Que nós Executamos machismo Ao contrário De que o pobre Executa o classismo Ao contrário É o viés inconsciente A palavra viés inconsciente Para mim É nova Porque não estudaram Psicologia Sim E me parece muito apropriado Agora Racismo Ao contrário Para mim É uma outra discussão Não, você está corretíssima Assim Isso é racismo É que O que é um racismo? Que tem os outros tipos De preconceito também Tem o preconceito Com os irmãos homossexuais Tem o preconceito Com as pessoas De religiões De matriz africana Tem o preconceito Com as pessoas Com deficiência Tudo isso Tem um viés inconsciente Que atua Em todas as esferas De preconceito Que é o que? Como nós somos Construídos psicologicamente Por exemplo Dentro dessa construção Psicológica Às vezes A pessoa olha Para determinar Vou falar No meu caso Eu fui treinado Culturalmente Para ter preconceito De duas coisas Só para vocês terem a ideia Eu comentei com alguém Hoje Não sei se foi com a Regina Quando O meu avô Ele faleceu Em dezembro do ano passado Com 94 anos Ele falava assim Para a gente Ele falava Olha Todo homem que usa brinco É viado Não era nem viado É viado O termo era esse E eu fiquei um bom tempo Eu olhava um homem com brinco Um homem com brinco E falava É homossexual Agora eu estou adaptando É homossexual Mas no meu viés inconsciente Eu vi um homem com brinco Era viado Porque o meu avô Me ensinou culturalmente E assim Muitas pessoas Brancas Ou negras Treinam os seus Para ver um negro De forma preconceituosa Outro preconceito No viés inconsciente Que também foi construído em mim Meu avô sempre falava o seguinte Ele falava Olha Toda pessoa de tatuagem É ladrão Todo homem de tatuagem É ladrão Só depois dos meus 20 anos Que eu fui começar a estudar A pesquisar E eu falei Nossa Mas demorou Mas toda vez que eu olho Confessando aqui para vocês E eu olho Qual é o primeiro pensamento Que me vem? Será que é ladrão? Aí a gente fala Não, não é É Mas por quê? Acho que boa parte de nós Já ouviu algo desse tipo Né? Por quê? Por exemplo A pessoa é obesa Não vira ponto de referência A pessoa é deficiente física Para vocês terem ideia Eu fui Nós fomos ter um seminário No Rio de Janeiro Né? Para falar da questão Da guardar de oportunidades E ali Aquele dia Eu falei Puxa vida Vocês vão entender o que eu vou explicar Nós estávamos ali na avenida principal do Rio de Janeiro Para pegar um táxi para o aeroporto Eu e um amigo deficiente físico Aí era um dia chuvoso Ele falou assim Julio, como eu tenho a deficiência Você pode parar o táxi? Eu falei Para Aí ele ficou embaixo da marquise E eu fui parar o táxi Não estou brincando 45 minutos Tentando parar um táxi No Rio de Janeiro Nenhum táxi parou para mim Eles paravam para alguém Que pediu táxi antes Paravam para alguém Que pediu táxi depois Mas para mim não parava Aí meu amigo percebendo aquilo Eu falei assim Julio, fica embaixo da marquise Que eu paro o táxi Que é deficiente Aí o taxista parou para ele Aí eu falei Puxa vida Será que ser negro É mais difícil Que uma deficiência física? Porque Eu fiz a comparação Eu fiz a comparação Eu disse que antes não era negro Não, era branco E quando eu cheguei aqui em São Paulo Aí foi pior Por que foi pior? Para vocês verem Como que a nossa mente Se transforma em uma mente doentia E com mecanismos de autodefesa Por que mecanismos de autodefesa? Era um dia chuvoso Como eu falei para vocês E o voo ia para Congonhas Só que como estava chuvoso O voo foi para Cumbica Aí chegou lá meia-noite e meia Não tinha mais ônibus Eu falei Meu Deus Vou ter que ficar no aeroporto Até as quatro da manhã Esperando o ônibus passar Porque nenhum taxista vai me pegar E vocês já viram Porque a minha memória O meu viés Gravado De quem sofreu A discriminação Era de que o taxista Não pararia Então Mas assim Em São Paulo Até o taxista Falou Vai Precisa de táxi Nossa Foi o primeiro Primeiro que falou Precisa de táxi Eu já entrei Mas assim A minha mente já estava viciada No mecanismo de autodefesa Pelo viés inconsciente E isso numa única vez No mesmo dia No mesmo dia E eu pensei isso Regina Eu falei Puxa vida Se eu que tenho compreensão Estou aqui agora Tendo que Criar um mecanismo De defesa De resistência Você imagina os irmãos e irmãs Que estão distantes Dessa luta Né? Aí entra o que? Muitas vezes A subjugação A depressão Os males emocionais diversos Né? E quando a gente coloca aqui É porque isso atinge Todos os campos Da nossa vida Tá? Quanto tempo nós temos, Ivone? Eu também não anotei Não, mas tá bom Tá bom, pode ir Então eu vou indo Falta um pouquinho É Isso É, eu só Então tá bom É Eu vou pra São Paulo Mas tá tudo garantido Tá tranquilo Tá favorável, né? Pois não Você fala do viés inconsciente E da autodefesa Que nós vivemos agora Sim Hoje Nós vivemos Ainda Toda a história Que você contou Isso A segregação Na educação A segregação Na classe Na classe Profissional Né? E conclui-se então Que a gente não consegue Hoje criar as nossas crianças Para ser o que nós queríamos Que fosse É isso Então daí a gente fica Num termo De bem autodefesa mesmo Sim A gente tá em um ponto de guerra De guerra Isso Um conflito permanente Né? Ao mesmo tempo Que a gente continua Vendo o viés inconsciente Da pessoa branca Que tem esse olhar Negro e marginal Isso Então assim Dentro desse viés inconsciente E do racismo Do racismo, sim Porque ele não vira Só uma autodefesa Ele vira bem um racismo Racismo, isso Negro Veio pra cá Pra ser lixo E vai continuar Por mais que a gente brinque A minha visão Nós não saímos muito Do início da história Que você contou Ou melhor Saímos em mil coisas Né? Sim Mas quando eu vejo A história E daí eu vejo o viés inconsciente Eu fico meio chocado É É que eu Dificulta ainda mais A educar as crianças Tanto que a criança Até o médico Contou a história Do menino Do garoto Né? A conversão Esperando a mãe Na recepção Pra atender A conversão do garoto Por que você quer Ser com o crescimento Não, eu quero ser motorista Caminhão Não, mas você é inteligente Um garoto de varras Tal Você quer ser motorista Caminhão Você tem um pouco Você pode almejar Outros coisas na vida Ah, do que é No fundo Eu queria ser médico Sim Mas por que você vai Porque você vai Ótimo Maravilhoso Uma condição Uma escolha Perfeita Por que você não Não luta Para ser médico Ah, doutor Você não tem médico preto Ele respondeu desse jeito Aí o médico ficou chocado Aí ele percebeu O quão nocivo Que é Nocivo Que é, por exemplo A programação Das televisões Negro é o que Na televisão? Motorista Mordomo Posto Em empregada Domênica Ah, de serviço total Exato Então essa questão A questão da referencialidade É muito importante Então quando você tem um caso De racismo Seja com atriz global O que quer que seja Ela foi lá Foi para a luta Não dá para olhar aquilo Como se Não, só que deu isso Porque é atriz global Não Você tem que amplificar aquilo Para que outros casos Dos não muito famosos Também ganhem visibilidade O que você fala Agradeço muito Tanto você Quanto a Qual o nome Da nossa amiga? Viviane, né? Não, que isso Eu agradeço Muito a contribuição Tudo isso que vocês falam Realmente é muito salutar Por que é muito salutar? Paulo Freire já dizia Que nós precisamos viver Pela política dos exemplos Nós não temos exemplos E quando os exemplos Aparecem Eles tentam de toda forma Abafar os exemplos Porque nós temos Grandes representações Negras De luta De resistência Carolina de Jesus Grande escritora Entre outros Mas quem de nós Por exemplo A lei 10.139 Nós temos uma dificuldade enorme Para implantar a lei 10.139 Do ensino da história da África No Brasil E agora Cada vez mais Com essa cultura Que estão querendo implantar Da escola sem partido Nós vamos ser as maiores vítimas É Por que nós vamos ser as maiores vítimas? Eles querem eliminar o que? Gente Esse é um dos piores engodos Que a gente pode ter A escola sem partido Nós tiramos toda a crítica Da educação Né? Nós voltamos a uma época medieval As pessoas não podem ter opinião De achar que A, B ou C é melhor Né? Então Você esvazia a discussão E aqui Eu até coloquei um braço aqui Que é a questão da mídia O que você muito bem salientou É uma construção ideológica mesmo Nós só vemos os negros Por exemplo Uma novela A mulher negra Ou ela é objeto sexual Ou ela é empregada doméstica Ou quando tem alguém Estou terminando essa fala? Ou quando tem alguém numa novela Vocês podem perceber O negro não tem família É um negro solto Ele não tem pai Não tem mãe Não tem irmão Ninguém sabe de onde aquele negro chegou Ele não tem Ou Quando colocam o negro É aquele negro Que eles colocam assim Ele tem que fazer um papel De ser comediante Ou Nada contra Mas eles colocam o papel Num papel De homossexualidade Para fazer aquele papel Que é a bichinha engraçada Né? É sempre o negro Como uma Ou cafajeste Ou Por exemplo Tanto nossas mulheres negras Ou nossos homens negros Muito vinculados À sexualidade À virilidade Né? Então a mídia faz isso As nossas propagandas Por exemplo Você vai comprar um produto A mídia Né? Como um todo Na mídia televisiva Você não vê Na mídia impressa Também não Por quê? A imagem do belo Não é a imagem Do negro Então a mídia Tenta fazer essa construção Em todos Os campos Né? Por exemplo Nós temos a revista Revista Raça Né? Revista Raça Que é uma revista Que deixa bem a desejar Mas ainda coloca Um pouquinho dos pretos Aí o pessoal fala Pô, mas é tão racista Tem a revista Raça Mas gente E as outras revistas Não são racistas? Né? Todas só mostram Pessoas É Não negras Mas a raça Porque tem um viés Mais em prol Da questão Do negro Da negra Aí não pode Né? Mas isso não é por acaso Quando você não se vê Representado Acontece isso Você já viu Aquele vídeo Da boneca Que colocam Para as crianças Mostrando Que boneca é bonita E que boneca é feia Né? As crianças negras Sempre acham As bonecas feias As bonecas pretas feias Mas por quê? Porque é aquilo Que vocês muito bem colocaram Você não tem um exemplo De visualizar A primeira vez Que eu dei uma boneca negra Para uma das minhas afilhadas A família toda Ficou abismada Eu falei assim Nossa, a boneca é preta Mas ninguém fica abismado Com a boneca branca Né? Desculpa, meu amigo Você ia fazer uma fala E eu interrompo Não, não Eu Meu nome é João Prazer, João Eu Eu É interessante Quando você falou racismo Mas só quem é racista É quem tem o poder Né? Porque ele determina Aquilo que você faz Ou não Agora Quanto O negro É a questão Psicológica Eu não acredito Que tem outro negro Assim Existe Existe uma informação Uma outra coisa Porque você não tem que Foi na Goiânia Francesa Ou coisa na época De 1800 e pouco Parece que teve um francês Que ensinou Como você Dominar as pessoas Somente os negros Você O negro tinha de achar O branco bonito A negra feia Então O que ele elogiava E tratava com carinho Quer dizer Aquilo outro Era diferente Se ele fosse mais clarinho Então já era tratado Com diferença E isso aconteceu Em África também Que foi mil e poucos De moio Ele é um pouquinho Mais clarinho Ele vai Então você vai ficando Porque é o seguinte Você é valorizado Conforme aqui A sua tonalidade de pele Sim Se é mais clarinho Ele não é mais negro Ele é um latim Então ele não está dentro Então você Foi feita uma pesquisa Aqui no Brasil Que mostra Que no Brasil Tem mais de Assim Por autodeclaração Tem mais de 80 tons De pele Porque as pessoas Colocam Que são Moreno chocolate Bombom Moreno escuro Como é que fala? Cor do pecado Entre outras cores Teve uma vez No sindicato Que eu atuo Eu achei interessante Porque Aquela questão da afirmação Uma senhora Uma moça Foi me procurar No sindicato Eu sabia quem era Michele O nome dela Aí a pessoa Da recepção Do nosso sindicato Falei assim Júlio Vem uma moça Te procurar Eu falei Era uma moça negra? Ele falou Não Não era negra Aí eu falei Mas eu sabia quem era E a minha Tem o mesmo tom de pele Que eu Eu falei assim Era uma moça Que tinha um tom de pele Igual o meu? Ele falou Era Eu falei Não Então essa moça É negra É a Michele Ela veio me procurar Ela falou Não Júlio Ela falou assim Você não é negra Eu gosto tanto de você Então o que é isso? Porque assim No Brasil Nós temos um tipo de racismo Que ele é distinto Do racismo No mundo inteiro Por que eu falei Que ele é distinto Do racismo No mundo inteiro? Ainda dialogando Com esses pontos Tem uma escritora O nome dela É Lia Sherman Ela é minha amiga E ela escreveu um livro Que chama assim Entre o branco O branquíssimo E o encardido Só para explicar O que eu quero Falar para vocês É assim Nós conseguimos Construir um racismo No Brasil Que é assim As pessoas Elas conseguem Diferente dos Estados Unidos Que às vezes As pessoas Eram segregadas Branco aqui Preta ali Aqui é assim As pessoas convivem Com negros Convivem com brancos É como se tivesse Um relógio É assim Uma trava Que em determinado momento Ela é racista E em determinado momento Ela não é racista No livro dela Que é entre o branco O branquíssimo E o encardido Ela conta uma história Que é assim Olha que coisa doentia Tem um senhor Ela depois me explicou Quem é Eu não posso falar Porque ela é de São Paulo Essa pessoa Ele é dono De oito lojas Homem branco Casou com uma mulher negra Teve dois filhos E ela é pesquisadora E branca Isso que a propiciou Conseguir Captar essas histórias No campo E aí ela fez A seguinte pergunta Para ele Eu não vejo Sua família aqui E também não vejo Aí ela falou assim Não, eu não deixo Minha família vir para cá No meu local de trabalho E falou Mas o senhor não Contrata pessoas negras? E falou Não, porque A imagem do negro Não é vendável Para uma loja Ou seja Ele casou com uma mulher negra Teve dois filhos negros Mas ele separa O que é o comércio Do que é a família E ela perguntou para ele Mas sua família Como é que você vai criar Sucessão para você Nos negócios? Ele fala Ah, essa é uma coisa Que eu não quero nem pensar Ou seja Ele tem dois filhos negros Que vão ter que cuidar Dos seus negócios Ele casou com uma mulher negra Mas ele esconde a família Você imagina Como é que esse homem É um homem doente Não é um homem doente? Porque Ou seja Olha para você ver Ele gosta dessa mulher negra Ele tem dois filhos negros Que ele gosta Desses filhos negros Só que Para o comércio dele Ele não deixa os negros ir Agora Eu acho que Nos eventos sociais Eu não sei se ele também leva Ou esconde em casa Ou não vai Uma outra história Bem rápida Desculpa Para a gente ver Como a sociedade nossa É doentia Ela fez uma outra entrevista Com uma mulher branca E perguntou para ela assim Você prefere se relacionar Com homens brancos Ou negros? Ela falou Eu prefiro me relacionar Com homens brancos Mas você se relaciona Com quem? Ela Com homens negros Mas se você É uma mulher branca E gosta de relacionar Com homens brancos Por que você se relaciona Com homens negros? Aí ela falou o seguinte Olha Porque Como eu sou meio gordinha Um homem branco Não me quer Mas um homem negro E bonito Me aceita Vocês começaram a perceber Ou seja Então Como nós Naquela questão Dos relacionamentos interpessoais A pessoa Precisa ter um relacionamento Com alguém Porque todos nós Temos nossas necessidades Sejam elas sexuais Físicas Emocionais Entre outros Então A pessoa consegue abrir Essa concessão Eu até Ela É assim Porque todos nós Vamos tentando nos envolver Seja com a pessoa A, B ou C Então Aqui no Brasil A gente consegue Ter Como se fossem Essas anomalias Emocionais Que as pessoas Giram a trava Num momento tem preconceito No outro não tem Gente Isso não é gente anormal não É gente que está No meio de nós Convive com a gente E que consegue Fazer isso Né? Desculpa Você é nossa amiga aqui? É Quando eu vim para a sua filha Eu vim bem menina Né? Mas eu já era mocinha Trabalhava numa casa E aí ela Promoveu um desfile De moda Né? Era naquele clube Ali da Coronel Quirino Que Suprimente racista Aquele clube E aí Quando eu cheguei Para ajudar No desfile Cheguei sozinha Né? Porque ela já estava lá Ele não me deixou entrar Ele barrou assim Né? A minha entrada Não podia entrar Mas eles diziam Né? Não pode entrar negro O clube aqui é só de branco E aí Eu fiquei parada lá Tive que mandar chamar Minha patroa Né? Aí eu mandei chamá-la Ela veio E não deu uma bronca nele Mas falou Pode deixá-la entrar Que ela veio Para me ajudar Daí eu entrei Mas eu fui barrada assim Sabe? Isso não tem tanto tempo Não Não Faz Faz anos Muitos anos Faz muitos anos Mas é coisa que a gente Não esquece Né? E aí a gente começou Assim a Perceber Como Como essa cidade Não só a cidade É É racista Né? E tem muito preconceito A gente sofreu muito Né? Empregada doméstica Novinha Veio aqui Deixando família Nós sofremos muito Eu e minhas irmãs Então não é fácil É Até pegando uma ponte No que ela disse Da empregada doméstica Nossa companheira Regina Que faz a defesa Tão peculiar Das empregadas domésticas A gente vê que Até hoje Nós temos os impactos Que as nossas companheiras domésticas sofrem Né? Porque você viu Os direitos das domésticas Sempre são direitos secundários Né? Por quê? É a antiga correlação Casa grande sem zala Né? Eu só queria Compreensar Porque Se falou em relação A doméstica Mas se não fosse A doméstica Não tinha a frente negra Sim Então eu acho Que é o seguinte Eu acho que é a questão De valorizar Se profissionalmente Quando colocou Vai ser doméstica Ou vai ser A forma que foi colocada Então ficou um pouquinho Pejorativo Sim Então eu acho Que tem de ver Eu acho que tem algumas funções Que você tem de Valorizar Se formar Né? Porque hoje Ele já não quer mais Uma empregada doméstica Que não tenha formação Ele quer conformação Então as coisas Estão mudando Eu acho que tem forma Só em relação Não pegaram Desculpa nosso amigo É que ele já tinha O horário Né? Desculpa Não, não Pode ir Só pra ele Porque tem coisas Importantes Aqui também Para a gente Para a gente Ideológica Ideológica Muito bem pensada Até para vocês Entenderem Na África São 54 países Hoje são 54 países Porque antes não tinha Essa questão de Fronteira País cortado Entre outros Se você olhar o mapa Da África No território No território Território brasileiro Já nos Estados Unidos O processo de colonização Não foi como no Brasil De escravidão Eles levaram quase negros Da mesma região De África Que tinha a mesma língua O mesmo domínio E o mesmo grupo De resistência Então o que acontece É por isso que eles falam Que erraram no processo De escravidão lá Por que eles erraram? Porque eles não levaram As pessoas Para as mesmas regiões Das mesmas regiões Eram pessoas De culturas distintas Aqui no Brasil Você percebe que até hoje A gente vai fazer Uma reunião específica De militância política Ah não Aquele é o negro Do PCdoB Aquele é o negro Do PT Aquele é o negro Do PSOL Eles não tem isso Negro é negro Né? A gente Vamos Desde essas épocas A gente cria subdivisões E que enfraquecem A nossa resistência A nossa luta É uma coisa que parece Eu também tinha essa dúvida Por que que lá eles conseguem E aqui não? Então Cria um corpo de resistência Quando um irmão meu Por exemplo Um irmão jovem Preto É morto É como se um meu Fosse morto Aqui a gente vê O nosso próprio irmão morrer E não faz nada Irmão de carne Sangue Então esse é um dos pontos Prioritários Do porquê que nós temos Tanta dificuldade Eu tenho 20 minutos ainda? E a pergunta A gente pode deixar as perguntas Para o final? Não Pode ser? Agora são 8h33 Tá bom? Você queria perguntar aqui? Bom Não vou te frustrar Eu acho que você traz Um dado novo Que é essa questão Do viés inconsciente Que eu acho que a gente tem que Trabalhar Para Como militantes Dar conta De um setor Que a gente não 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 tem Explorado Acho que esse é o dado novo E penso que A gente Como Tem uma dificuldade De De pensar isso Que você disse Quando a gente Tá num país De 13% Da população Que é os Estados Unidos E um país De Mais de 50% Da população Então acho que a gente Também tem que Como militante Se debruçar Para entender isso Agora é lógico Que isso é um problema Para nós A gente ver E saber Que daqui Ao final de 2017 Mais de 58 mil Jovens vão morrer Que a cada hora Morrem X jovens E a gente não reagir E aí eu penso Que se a gente Também No viés do inconsciente Se a gente Tem que discutir A negritude Ou negro Ou a negra Ou Nós temos que discutir A branquitude também Porque nós discutimos Muito pouco Entendemos muito pouco Como é formada Essa mente Branca Brasileira Que é uma Desculpa Isso me dá um gancho Porque assim É importantíssimo Discutir a branquitude Por quê? É a mente Dos privilégios Como é que eu trabalho Para essa pessoa Desconstruir Os seus privilégios Porque quem tem privilégio Não quer perder E quem tem o privilégio Hoje É a grande Camara da população Não negra Que são os Brancos Os amarelos Que são os orientais Entre outros Eu vou só dar uma acelerada Mas assim Eu coloquei aqui Vários ganchos Que é o seguinte O racismo E a questão do viés do inconsciente Ele trabalha Dentro da parte cognitiva Em todos os ramos Na estética Porque é a construção De que a imagem do negro Não é bela Você não pode usar O cabelo A, B ou C Por exemplo Os produtos da estética Eu estava com umas manchas No rosto Fui na esteticista Aí eu percebi Que ela ficou meio assim E ela perguntou Para a outra Dermon Qual o maior fator Que tem aí Ela falou tanto Ah, para a pele morena Isso Aí eu perguntei para ela Doutora, desculpa É para a pele morena Mas a minha pele é preta Ela falou Então, nós vamos dobrar O procedimento do seu Aí eu falei Não, mas Como assim? Ela falou Não, porque Não tem produto Desenvolvido Para a pele preta Aí eu Porque assim Eu fico pesquisando muito Eu fui descobrir agora Que tem uma doutora Especialista em pele negra No Rio Grande do Sul Ou seja Uma É negra, é negra É negra, é negrona Quer dizer Se eu quiser tratar Minha pele Com uma especialista Em pele preta Eu tenho que ir para o Rio Grande do Sul Vai ficar cara É melhor ficar com a pele manchada Ou passar babosa Não, parece brincadeira Mas a gente fala assim Para não ficar pesado Mas é um ponto Dentro do eixo da estética Da imagem É negra, não tem Não tem Batom, maquiagem Para pele negra É Eu e a Regina A gente estava fazendo Enfrentamento lá na CUT Qual que era o nosso enfrentamento? Era o seguinte Beleza natural Tem aqui em Campinas, né? Lá em São Paulo também Uma coisa que me incomodou muito Que nós levamos a discussão Para dentro da CUT É porque eles deixavam Por exemplo O Salão Beleza Natural Dentro do Shopping Da Tua Pé Aqui no Shopping Campinas Eles deixavam as mulheres negras Das 6 da manhã Até as 10 Horário que o salão abre Na porta Do shopping Nesse frio Eu falei Mas peraí Mas será que se as mulheres Fossem brancas O shopping trataria dessa forma? Não Não trataria Porque incomodaria Ver uma mulher branca 4 horas na fila Para tratar do cabelo Mas como é negra Deixa lá na porta O capitalismo está dado O que poder nós temos hoje De dizer que eminentemente Se não sou socialista Sou anticapitalista Porque senão A gente vai dizer Que o Obama é bom A gente vai dizer Que não sei quem é E nós estamos reforçando O estereótipo, né? O estereótipo capitalista Não vai nos incluir nunca É E aí eu queria saber Se hoje Eu já fui sindicalista Hoje não sou Hoje eu sou aposentada Aposentada Né? Mas se hoje O sindicalismo Em particular A CUT Tem uma posição Concreta Contra o capitalismo Porque senão Eu vou ficar falando Que eu tenho que Encrespar meu cabelo Que eu tenho que consumir Que eu tenho que ir no shopping Que eu tenho que comprar Boneca preta Que eu tenho que assistir Novela das nove Sabe? Eu tenho que estar aqui Agora ouvindo você Isso É Pra mim é isso É Não dá mais pra eu Pra eu ficar reforçando Reforçando Mesmo sabendo Que nós não estamos Num momento histórico Nem político Nem em condições De fazer uma revolução amanhã Sim Mas como a gente Mas a gente tem que ter Por princípio A perspectiva Histórica Do fim do capitalismo E pra mim Ser negra Hoje É isso É E como a gente Empodera É inclusão E eu não acredito Em inclusão No capitalismo Tá certo E como a gente Empodera esse povo Regina É questão do tempo Não, não É assim Pra mim é muito sério A questão do shopping Aqui em Campinas Quando a gente Eu e uma das meninas Mulheres negras Fomos lá Na volta E a pessoa Do salão Diz que estava Resolvida a questão Mas aí Eu também Não me aprofundei Que não tinha Tempo pra isso Mas aí A gente precisa Saber também Quase que Meio que isso Que a Magali fala Se a gente Precisa ter o salão Beleza natural Num shopping Campinas Que Né Ou se a gente Não pode ter Esse beleza natural Aqui no centro Onde as mulheres negras Podem usar E E é um assunto Pra assim É uma discussão É outro É outro debate Mas até porque Aí a pessoa Me disse o seguinte É uma franquia Tem Esse beleza natural Tá no Brasil inteiro Então a dona do salão Não está aqui No shopping Né Então as funcionárias Quem quer Não sei como funciona Elas vão querer A intervenção da CUT Num debate desse Portanto Eu deixei o meu ladinho Pra lá E eu estava Pretendendo encontrar você Pra ver o que a gente fazia Mas é isso Agora eu só queria dizer assim Eu queria que você mudasse De lâmina Se não Tudo aquilo que eu falei De você Vai ficar por água abaixo Porque tem muita coisa boa Aí a gente Vai perder Vai perder um pouquinho Da sua Explanação E aí eu vou dizer o seguinte Então Você faça a explanação E depois as perguntas Tudo bem Que eu acredito Que aproveita mais O seu debate Tá bom? Obrigada Desculpa aí Viu gente Não Perfeita Eu vou só terminar Essa lâmina Mas assim Esse problema do racismo E do viés inconsciente É porque Esse material Na verdade É um material Que eu Quando eu vou falar É pra quatro, cinco horas Mas não dá pra gente ficar aqui Esse tempo todo Porque a gente entra Em cada um dos assuntos Mas ele mexe Doenças emocionais Por que mexe? Aquela que é preterida Num relacionamento Pela questão da sua pele Ou homem E vice-versa Tem problemas emocionais Quando você é subjugado A questão da educação Que eu falei Da D.M. 139 A importância do ensino Da história da África No Brasil No mundo como um todo Porque é um povo Que não conhece sua história E não tem política De exemplos Infelizmente Não consegue emergir A questão da saúde Nós temos problemas Intrínsecos Da população negra As mulheres negras Durante os seus partos São mutiladas São mutiladas Tem estudos Que mostram isso Os médicos Na USP Lá em São Paulo Tem músicas Falando Não Quando chegar Uma mulher negra Ou um homem negro É dar Uma quantidade menor De anestesia Porque o negro É mais forte Ou seja São procedimentos Terríveis A questão dos nossos Imigrantes negros O que acontece Já tem o preconceito Com nós negros Aqui do Brasil E agora vem um preconceito Pior Com os nossos irmãos Negros Porque são Vindo de África De um dos seus 54 países Ou do Haiti Mas não tem o mesmo preconceito Com nossos irmãos e irmãs Que vêm da Europa Ou vêm de outros continentes Por que isso? Pelo tom da pele Pela questão do estereótipo Pelo preconceito E aí vêm outras questões Como a segurança pública Com os autos de resistência Sempre contra os nossos meninos negros Que transforma No genocídio Da nossa população negra Onde a gente naturaliza A questão Da criminalidade Como um todo Aí eu vou Para o braço Da empregabilidade Saiu da lâmina Gente Eu vou agora Bem rápido Eu fui fazendo as pesquisas E construindo a hierarquia Racial no mercado de trabalho Porque tem uma hierarquia No mercado de trabalho E como a gente construiu Essa hierarquia No mercado de trabalho Quando você pega A população economicamente ativa E você vai destrinchar As rendas Você vê Como na hierarquia Do mercado de trabalho É a questão das prioridades E dos privilégios Então primeiro É o homem branco hétero Dentro da linha de prioridades Depois o homem branco gay ou homossexual Depois a mulher branca hétero E depois a mulher branca homossexual Então na hierarquia Aqueles que tem mais privilégios Então primeiramente Tem que ser aquele homem branco Que seja hétero E quando a gente fala ali Homem branco gay É aquele homem branco Que não seja afeminado Porque se for afeminado Ele já não engloba ali E aí depois a gente vai vindo Também nessa mesma hierarquia A população negra Primeiro é o homem branco Negro hétero Depois vem o homem negro Que seja gay ou homossexual Depois a mulher negra hétero E depois a mulher negra gay Ou homossexual Na hierarquia A gente teve um concurso público Lá em São Paulo Que a gente fala assim Esse foi Assim para lascar mesmo Por quê? Passou no concurso público Uma mulher negra Homossexual E deficiente Banco do Brasil Aí passou no concurso público Tem os Aí foi direcionada Para uma agência Chegou lá na agência A gerente mandou ela de volta Para a central Não falou por quê Mas depois A gente sabe né Porque ela tinha Todas essas características Mandaram de volta Falou Meu passou no concurso Tem que ficar Mas passou o período probatório Desligaram a bancária E nós intervimos Aí ela voltou Para o mercado de trabalho Mas por que que isso aconteceu? Ainda que ela passou Num emprego público Porque se fosse na empresa privada Ela nem entraria Mas mostra muito bem A gente fala assim Que o mundo só A casa atuais As nossas aflições Só terminaria Quando a gente visse Uma mulher negra Homossexual Deficiente Que pudesse trabalhar Em qualquer instituição financeira Que fosse necessária Ou empresa A gente sabe que A sociedade é lastreada Por esse preconceito Passa? Isso Aqui eu trouxe só uma imagem Porque as pessoas falam Que não tem consequências Ou que o povo negro É acomodado Mas não é Formandos da Bahia Em medicina em 2011 É que a foto está pequena Para vocês Bahia População 35% negra Quatro formandos No meio de 120 alunos Por que? É a cultura dos privilégios Sempre perpetuando E aqui os garis Aprovados no concurso público Do Rio de Janeiro em 2010 Mais de 90% Dos nossos irmãos e irmãs negras Estão consequência Da escravidão No nosso país Por favor Aqui gente Nós fizemos uma Eu peguei Pelos dados Do IBGE E do Diese A pirâmide dos privilégios Na questão salarial Para a gente ter uma noção E fomentar a gente Nas discussões O racismo se reflete Em uma enorme diferença salarial Por exemplo Renda média De quem não tem instrução A pessoa não tem instrução Estão baixa O homem branco 1161,42 Os negros 869,23 Aí a pessoa fala Mas é menor que um salário mínimo? É menor que um salário mínimo Porque como você fica No submundo dos empregos Você começa a ter uma renda menor Que um salário mínimo A pirâmide dos privilégios De gênero e raça Homens brancos 1284,64 Mulheres brancas 924,85 Homens negros 1038,75 E as mulheres negras 658,6 A pessoa me pergunta Júlio, mas por que as mulheres negras Estão tão abaixo? É porque muitas vezes Focadas no emprego Como Às vezes não é nem emprego É um trabalho Porque a pessoa não tem Nem a carteira assinada Não é Regina? Então Ou como diarista Ou muitas vezes Pessoas que recebem Auxílios de programas sociais Que levam A renda delas Lá para baixo Renda média Daqueles com 11 anos De estudos ou mais Homens brancos 2812,23 Os negros 1681 Ou seja Mesmo depois Que você estuda Igual A um homem branco Ou uma mulher branca A sua renda Vai ser menor E eu sou um dos exemplos disso Eu estava no banco E eu ganhava mil reais A menos que os meus colegas E aí eu falava Para o gestor Um dia eu tive que ouvir A seguinte falácia Ele falou assim Pô, Jesus Tem que dar graças a Deus Que você está aqui Eu falei Sabe aquele cristal Porque você engole Eu falei Eu vou virar Dirigente sindical Que aí eu posso falar É um dos dramas E a gente se repercute Então eu escrevi assim Chegar lá não é bem assim Porque quando a gente vai Destrinchar Homens brancos 3.326 Mulheres brancas 2.285 Homens negros 1.945 1.942 E as mulheres negras 1.399 Ou seja A mulher negra Estudando a mesma quantidade De um homem branco Ela vai ganhar quase um terço Do que um homem branco ganha Tendo a mesma quantidade de estudo Ou seja Com todas as políticas públicas Desenvolvidas Nos últimos 14 anos Pelos nossos governos Tanto Lula Quanto Dilma A gente percebe Que infelizmente Melhorou Sim Para a população negra Mas ainda está muito aquém Do que deveria ser Porque Se você não tiver Políticas Atreladas A tudo isso De condicionamento Infelizmente O empresariado Continua repercutindo Nas políticas De meritocracia Que são Extremamente questionáveis Porque não são Pelo mérito Aqui eu coloquei um pouco Onde está a concentração De homens e mulheres negros Boa parte dos homens negros Estão E isso são dados Do próprio IBGE E da Pé Estão em trabalhos autônomos Na construção civil Frentistas Agora vindo para cá mesmo Parei no posto de gasolina Eram dois senegaleses Que abasteceram Ou seja Então Muitas pessoas Vêm de fora Os imigrantes Só que Até os empregos Para eles Não podem ser empregos E eu perguntei para ele Desculpa a pergunta Qual a sua formação No seu país Aí um falou para mim assim Eu sou professor de história E o outro Eu sou engenheiro Por que não se absorve Essa mão de obra De um engenheiro Numa grande Construtora Porque a mão de obra É negra Até esse interino agora O Temer Ele falou assim Tem que incentivar A contração de profissionais de fora Mas quando fala A contração de profissionais de fora Não é um negro engenheiro Né? Então também E nem um médico cubano E nem um médico cubano Né? Olha, porque Vamos ser sinceros Se os médicos Fossem implantar o comunismo do Brasil Seria quase Uma metáfora Né? Mas tudo bem Então vamos lá Estatisticamente também As mulheres negras Estão muito mais lá Na universidade Do que os homens negros Sim Tem um É diferente Então O que que acontece Lembra aquilo que eu falei assim Que as mulheres negras Estão na pirâmide No último lugar Na pirâmide O que que acontece Existe um efeito bolha Que a mulher negra Ela estuda Ela avança Mas na hora da contratação A imagem da mulher negra O preconceito E o racismo Contra ela É tão terrível Que Vocês viram ali Naquela Aquela lâmina anterior Só volta aquela lâmina anterior Por favor Ó Ela estudou igual Um homem negro A renda Ela estudou igual Um homem branco Ó a renda Ou seja As nossas políticas Na hora de serem desenvolvidas Elas tem uma necessidade De serem desenvolvidas Mais especificamente Para as nossas mulheres negras Porque são aquelas Que mesmo Se enriquecendo culturalmente Vão ficar À margem da sociedade Porque Voltando naquela questão Do nosso viés inconsciente Do racismo Sempre a imagem Da mulher negra É aquela Olha Ela tem que ficar Como empregada doméstica Do lar Ou quando não Não trabalhar Ficar cuidando dos barrigudinhos Essa é a visão E muitos empregadores Têm enorme resistência Em contratarem Mulheres negras Que aí entra o preconceito De gênero E de raça De etnia Tá? No final Tá? Desculpa É o que eu tenho aqui Eu gostaria muito Mas é só terminar aqui Então Faxineiros Seguranças e porteiros Os garis Empregados domésticos Quando a gente fala Empregado doméstico No homem É um motorista Como muitos falaram aqui Na questão das novelas E tudo mais É Quem mais? O jardineiro Precisão de serviços em geral Ao vínculo da casa E na agricultura Como um todo E as nossas mulheres negras Muitas vezes Trabalhos autônomos Empregadas domésticas Diaristas Serviços de beleza Faxineiras Atendentes de call center Enfermeiras E também na agricultura Eu na área que eu atuo Que é a área de bancos Então Eu vejo muitas mulheres Meninas negras No call center Mas elas não Conseguem A questão de acender Porque sempre Quando um gestor Vai promover alguém Ele não olha Para a menina negra Para promover Mesmo ela trabalhando bem Mesmo ela tendo estudo Lembra aquilo que nós vimos Na lâmina anterior Ela tem o mesmo grau de estudo Que as outras Mas na hora de você promover Por exemplo Vou falar no meu segmento Que é o segmento bancário Precisa de uma menina Para ser gerente Numa agência Tem a menina negra No call center Ela poderia ser gerente Na agência Mas aí entra a imagem Do que não é vendável Então O gerente Extremamente racista E preconceituoso Não Não leva a menina negra Ela até vai para a entrevista Mas Ela não atua E ela tem o mesmo grau De estudo da outra Entendeu? Por favor Aqui gente Para evitar Soluções para os conflitos raciais Para evitar o conflito A maioria dos brasileiros Não admite Que tem preconceito Pergunta Há racismo no Brasil? 90% das pessoas Dizem que sim Aí quando perguntam Você é racista? 90% dizem que não Então É um contrassenso Como é que Eu acredito que O outro é racista Mas Não reconheço Que eu sou racista Então Passa por essa construção ideológica Que nós precisamos Desconstruir Por favor Isso Esse aqui era para aparecer Ah, está em vermelho Ah, está bom Não tem problema Só explicando Porque não está aparecendo aqui Qual que é a diferença Das políticas universais Para as políticas Focadas e direcionadas Porque muito se fala assim Não, as políticas Podem ser universais Tudo bem As políticas universais Podem atender A nosso povo negro sim Mas há uma necessidade De políticas específicas Que dialoguem Com os anseios Da população negra Porque se nós não tivermos Políticas direcionadas Infelizmente Nossa população negra Vai ficar sempre À margem Da nossa sociedade Sejam elas Cotas nos serviços públicos Cotas Nas mídias Como um todo Nas propagandas Entre outros Então Políticas direcionadas Políticas na área Da saúde Direcionadas Tanto para a questão Por que não descobriram ainda A cura total Da anemia falciforme É porque Como é o povo negro Que na sua maior parte Fica com anemia falciforme Porque branco Também tem anemia falciforme Então Não se desenvolve Em estudos A respeito Se vocês forem pesquisar Nas revistas científicas Não se desenvolve em estudos Não se investe Em pesquisas Para descobrir A cura da anemia falciforme Então Existe A necessidade De pesquisa Políticas desenvolvidas Para determinados públicos Alvos O que é que eu leia O que é que eu li É assim Conceitualmente A ação afirmativa É aquela Que a partir da identificação De uma desigualdade Cria políticas Para alterar esse cenário De forma a garantir Acesso a direitos Bens E serviços semelhantes Ao restante da população Ou seja Trazer o equilíbrio Na sociedade Tá bom A próxima Aqui Eu coloquei um pouco Das ações afirmativas Ou seja É para aquele determinado grupo Por quê? Por exemplo Ali eu coloquei Um casal De bolivianos Com seus filhos Por quê? Nossos irmãos bolivianos De etnias também Como essa Sofrem muito Então são políticas Desenvolvidas Para determinados grupos Aqui eu não sei Se vocês acompanharam Esse caso Foi um caso É um rapaz branco E uma menina negra Namorados Ele postou uma foto Do casal Na internet E começaram a receber Inúmeras críticas Onde você arrumou Essa Não gosto nem de ficar repetindo Para não reforçar O estereótipo Ou seja É preciso ter Uma regulação Da internet Para esse tipo de crime Porque isso é crime A gente fala assim Mas às vezes São os próprios meninos negros Que praticam esse preconceito Independente do que seja Que é aquela questão Da construção ideológica Preconceituosa Que permeia A mente de todos nós Então é preciso Ações políticas Desenvolvidas Para esse público Ali eu coloquei Uma foto da Dilma Com nossos irmãos e irmãs Das religiões de matrizes africanas Porque infelizmente Cada vez mais E essa questão De eles quererem Cada vez mais Cortar A lei da 239 Conhecendo a história da África É de cortar O conhecimento Do nosso povo Da nossa ancestralidade Da nossa história Porque toda religião Que tem alguma vinculação Com matriz africana Vamos cortar Então São essas questões Também de políticas Desenvolvidas Para a religiosidade Como um todo E a questão da homofobia Que são políticas afirmativas Que também precisam ser criadas No contexto Por favor Aqui Eu coloquei aqui Alguma das principais Questões Que foram desenvolvidas A Convenção 111 Lá da OIT Eu não vou ficar me Prendendo muito aqui Pode ir Até porque o tempo Está escasso E aqui Eu coloquei o seguinte Agenda da igualdade racial No Brasil Nos governos Lula e Dilma Pode-se entender Que a agenda da promoção Da igualdade racial Se viabilizou através De dois eixos O primeiro Pela política de adoção De políticas Voltadas Para os afrodescendentes De cunho transversal Acompanhando o conjunto Das políticas públicas Em todos os planos Em que é esto operar Educação Saúde Mercado de trabalho Justiça Combate à pobreza Entre outros A gente sabe Que muito ficou A desejar Mas também Muito avançamos Mas é uma luta Muitas vezes em glória Eu falo que nós Do movimento negro Somos os lutadores Das causas impossíveis Porque Olha É uma luta Após a outra E em segundo lugar Mediante a constituição De medidas De ações afirmativas Em diversos espaços públicos Como no acesso à universidade E ao mercado de trabalho Estruturado Seja pelo incentivo A adoção de mecanismos Voluntários Seja através de formas Mais impositivas Como é o caso Das cotas Para o acesso A determinadas oportunidades De ascensão social Ou seja Nós temos hoje Uma maior ocupação Do povo negro Isso vem criando Incômodo Porque hoje Você percebe Muitos negros e negras Na sociedade do consumo Consumindo roupas Consumindo calçados Consumindo viagens Núcleos de educação Ensino como um todo Isso gera um incômodo Muito grande Por que gera? Porque a grande elite Não tinha que cruzar Os aeroportos Com nós negros Não tinha que ir para os shoppings Dividindo espaços Com nós negros Hoje a gente pode Dividir, parcelar E fazermos as nossas Respectivas viagens Entre outros Então isso gera incômodo E aí eu coloquei Aqui embaixo A agenda da igualdade racial No governo interino Do Temer É da desconstrução Dessas conquistas Porque a gente vê Que em tão pouco tempo Inúmeras nossas conquistas Eles vão tentando Desconstituir Algumas delas Por exemplo A questão da titulação Das propriedades De quilombolas Isso para nós É um ponto Primordial E eles vêm tentando Cada vez mais Desconstituir O ensino da história Da África É um dos outros pontos E a gente sabe muito bem Quanto mais arroxo Existe Quanto mais enfrentamento Quem mais sofre É o nosso povo Preto Que é o povo Mais marginalizado Que está mais à margem Na sociedade Não precisa passar A próxima Gente Assim Eu acho que É que Esses pontos aqui Estão legais Porque depois Muitas das coisas Eu já acabei falando Eu procurei aqui Falar um pouco Para vocês De forma bem objetiva Eu sei que ficaram Alguns questionamentos Que de repente Daria para a gente Ter falado Um pouco mais Eu acho que tem Algumas perguntas Eu vou ver Quem quer falar Agora não está Está bom? Está ótimo Obrigado Obrigado A Lina está aqui A primeira Tem mais alguém Que eu posso Ivone Quem mais? Lili Quem mais? Derseni É assim A gente tentar Fazer a pergunta Bem objetiva Para que ele possa Responder para a gente Mais concretamente E aí Antes disso Eu queria Então Agradecer A presença aqui Da nossa coordenadora Eliette Coordenadora do sindicato Nesse mandato De 2015 A nossa É meio que Anfitriã Patriarca Não sei Porque Foi essa mulher Que me trouxe Para o sindicato A Lina Maria Umbelina Foi ela Que me trouxe Para o sindicato E Derseni Que é diretora Hoje E uma pré-candidata A vereança A essa casa Né E A marquesa A presença Da marquesa Quero agradecer Aqui A presença Da marquesa Do João A marquesa Também Foi uma das Presidentes Lá na frente Do sindicato Das domésticas Junto com Dona Laldelina De Campos Mel E o Paulinho Né Nosso amigo Aqui da educação Certo Liliane A gente Ficou olhando As amigas E aí Acho que está Tudo certo Liliane Uma amiga De luta Também E de Cotovelo Né E o Companheiro ali Como ele chama Carla Lorival Quero agradecer Então a presença De todos Aqui Viu Pelo dia De hoje E Vamos dar Então sequência Aqui As respostas Do Júlio César Desculpe De eu ter Interrompido Mas eu esqueci De combinar Com ele Que não era Para abrir Pergunta Durante Porque eu já sei Como funciona Aquele negócio Ali não acaba Nunca Né Aquela Aquela Placa ali Não acaba Nunca E o tempo Ficou Meio curto Então agora É a Lina Que quer Fazer a pergunta Para você Vocês todos Fazem Depois ele Responde De uma vez Tem várias Mas Eu tenho um sobrinho Ele estudou Com advogado Tudo Ele já fez Vários testes Na UAB Não passa E A questão É essa mesmo Eu acredito Né Porque E outra Coisa Também Que Também É uma Coisa Que Sim Ficou Na minha Mente Né E quando Eu estava No sindicato Atendendo Já fez Uns 15 20 anos A patroa Marcou Um horário Para ir lá Conversar Com a empregada E ela Chegou Ficou Olhando E eu Perguntei Para ela A senhora Está com o horário Agendado Ela falou Quem vai Me atender Eu falei Eu Ela falou Sim Você Falei Sim Sou eu E ela catou Pegou A empregada E voltou Foi embora Né Então A questão Assim Da desvalorização Né Do negro Né Porque Com essa carinha De tonta Que eu jamais ia pensar Que eu poderia Resolver Alguma coisa Ai Mas é E E Quando A minha filha Era pequena Também Estava na escola A professora Dela Fale Não sei o que aconteceu Aqui Falou Que o lugar De negro Era tronco Mesmo Aí Naquela tempo Tinha o Celso Paulo Não sei se Alguém conheceu Ele aqui A gente Juntou Com mais Outras Pessoas E fomos lá Conversar Com a professora Ainda não tinha Essa lei Ainda E Aí Ela pediu Desculpa Tudo Aí Falei Para ela Infelizmente O branco O branco Não tira Da cabeça Que o negro Tem que ser Escravo É isso Que tem Que tem Que parar Né Que o negro Não é escravo Nós não somos Escravos Mas para ir No tronco Se ela errou Fez alguma coisa Errada Aí na escola Chama os pais Para conversar Né Mas infelizmente Ainda tem Muito isso Na cabeça Né Às vezes A trabalhadora Chegava lá Até negra Mesmo Ficava olhando É Quem que vai me atender Tem advogado Nós somos nós Mesmo Que vamos atender Né Então É uma infiltração Que está Mesmo Né Na cabeça Do Do povo negro Se não tiver Uma conscientização Boa noite a todos Boa noite a todas Juro Realmente Uma coisa Que pegou Bastante Para mim Principalmente Foi essa coisa Do viés inconsciente Realmente E Me fez lembrar Até de coisas Da minha Da minha vida pessoal A minha mãe Era uma mulher Branca É né Está viva Uma mulher branca Dos olhos Azuis Olhos verdes Casada com meu pai Negro E tanto a minha mãe Quanto o meu pai Em casa Sempre falaram assim Quando era Pessoa bacana Legalzinho Nossa Mas eu Preto de alma branca Né Sempre foi assim Pode falar essa expressão Não Falou que a Mori Está brincando Por causa de Não se usa hoje Mas na minha infância Todinha Eu ouvi isso Ou então Vamos dormir Que amanhã É dia de branco Aquela coisa Então Eu fico analisando Assim E muitas outras coisas Que não dá nem para falar Aqui eu passaria a noite Falando Mas assim Era uma coisa Que tanto o meu pai Quanto a minha mãe Falavam Aquela coisa De você criar Com aquele preconceito Você já tem Aquilo já vem na sua cabeça Então eu fico analisando Nesse momento O quão é intenso a gravidade Né Desse viés inconsciente Até que ponto Como que a gente vai Desconstruir isso Até que ponto Ele afeta Tanto a nossa vida Pessoal Como no mercado de trabalho Tá Então fica aí para você O que a gente pode Estar fazendo Para desconstruir isso Tá Aquela senhora Que está descendo ali É a minha charazinha Viu A Regina Semeão Desculpa Eu estou falando A gente começa a falar E aí passa pelas amigas Era Liliane Liliane agora Eu sou Liliane No momento Eu estou trabalhando Na Secretaria de Cidadania Inclusão Social Eu estou fazendo A inclusão social Dos imigrantes Aqui em Campinas Dos imigrantes em geral E a grande fala É a haitiana A haitiana A haitiana A haitiana é a grande maioria Aqui Mas temos N pessoas De todas as nacionalidades Então a gente trabalha muito Com o imigrante em geral Também sou secretária Do Conselho da Comunidade Negra Estou Secretária do Conselho Da Comunidade Negra Estou no Comitê Técnico De Saúde Da População Negra E daí Hoje eu estava vendo Até por uma imposição De uma pessoa Que pediu um histórico Do Conselho Desde 2013 E daí eu vi Algumas coisas anteriores O Conselho Aqui em Campinas Ele não consegue andar Há mais de 10 anos Ele discute a mesma coisa Ele não consegue andar E daí Esse viés inconsciente Que você fala Daí nós temos assim Nós temos as pessoas Donatárias Do movimento negro Aqui em Campinas Que não aceita Que outras pessoas Cheguem e intervenham Porque eu sou o mais velho Eu sou o mandatário Eu sei Se nós chegamos Ele manda E daí fica nessa briga Interminável E a gente não consegue andar Em nada No movimento negro Aqui em Campinas No Conselho Não anda É como eu estava falando Tem algumas coisas Que me chocam Eu estou pensando Pô, meu É terrível Você vai responder Quantas perguntas? Cinco ou tudo De uma vez? É só isso Pode ser, não é? Dorseni Não tem Boa noite a todos E a todas Meu nome é Dorseni Eu trabalho como faxineira E aí a gente também Quando você fala Do trabalho Das mulheres negras E as brancas Entre quando tem duas domésticas Uma negra e uma branca Na casa Você também sofre muito preconceito No caso também fui eu Assim Passei com as situações Muito lamentável Há uns Há uns Dezoito anos atrás Mais ou menos E uma coisa Que eu queria fazer É eu achei assim Eu fiquei muito orgulhosa mesmo E feliz Pela sua formação Queria parabenizar você Eu acho assim Excelente Principalmente advogado A sua carreira Muito linda E principalmente A abordagem dos temas Que você faz Entendeu? Eu achei assim Fantástico E eu acho que realmente A gente Quando As pessoas que tiveram A chance De se formar Nesse governo Principalmente nós negros Eu acho que a gente Tem que realmente Dar resultado Porque Igual a companheira ali Falou Que acabou de falar Eu acho que falta muito Assim As coisas estão acontecendo O preconceito Ele é gritante Mas a gente ainda Não tem realmente Resultados Entendeu? Eu acho que tem que ir Para cima mesmo Porque É uma Uma das formas De Diminuir o preconceito E impor o respeito É a gente Ir para cima Mesmo do sistema Principalmente agora Com o interino Ladrão Que ficou pior ainda Muito obrigada João Escadinha Eliette E o Carlão Bem O que eu quero falar É o seguinte A questão da gente Mais aqui É a questão policial Vamos pôr o exemplo A Guarda Municipal Acha que é PM E de repente Abaixa o cacete de você Ou te pede coisa Que não é Necessário Eu acho isso Muito complicado O seguinte Aqui em Campinas Nós já tivemos Um caso De exagero De Do Da segurança Do Desguarda A gente quase Não vê Quem O enfrentamento O enfrentamento Pelo menos É do pessoal Que está No poder Fica Por isso mesmo Eu acho Que isso é um ponto Porque você procura Dar formação Ao seu filho Vamos fazer o máximo Que ele tenha Uma formação Que de repente Ele pode ser vítima De um De um PM Ou de um Ou de um guarda Municipal E sem direito A defesa Principalmente Que ele tiver Com um carrinho Mais ou menos Alguma coisa Aqui é meio Complicado isso E o negócio Passa em Brancas Nuvem Então eu acho Que tem De solucionar Isso primeiro As autoridades Verem isso E nós Como população Verem isso Campinas Se fala É isso Em relação Ao movimento negro Temos bastante Advogado Formando E formado Mas poucos Se dispõem A fazer um trabalho Em relação A comunidade negra E quando tem A questão Do É do racismo Ex Foge Ele ser Não consegue Discutir com ele Porque essa causa Eles não pegam Eu não sei Que é de desmerecimento Que tem algum problema Então a gente tem Esse problema Né Porque Quando a gente Conseguisse resolver Esse problema Eu acho que já Solucionava em parte E eu gostaria De saber Quem explanasse Né O que que se fazia Para poder mudar isso O que que se fazia Para poder mudar também O estatuto Da polícia Para a gente ter Mais segurança Boa noite a todos Júlio Júlio A questão Da Essa No mercado de trabalho A minha pergunta É base No mercado de trabalho Você não acha Que o movimento Sindical Está um pouco Atrasado Nessa discussão Da questão racial Hoje Ainda Os próprios Dirigentes Sindicais Têm uma dificuldade Muito grande De lidar Com essa questão Não sei se é Pelo viés inconsciente Ou se é Porque ainda não percebeu Que o racismo É latente Ele afeta É um É terrível Na sociedade E mais ainda Dentro das empresas Você tem Hoje O sistema de cotas Nos concursos públicos Para que Para que o negro Quer cota Porque que não presta O concurso Como todo mundo A questão é Quantos negros Existe Numa repartição pública Seja em âmbito Municipal Estadual Ou federal Pode até existir Mas está lá no fundo Na frente Não está E não é porque Ele não tem mérito Não é questão de mérito Não é isso Você bem Deixou bem claro Que Mesmo com o mando Os mesmos anos De estudo A mesma formação Pós Mestrado Doutorado Ainda assim Você não tem Igualdade salarial Então o que se percebe É que o movimento Sindical Está muito atrasado Nessa discussão Tem que correr Contra o tempo Tem que forçar Tem que chutar a porta Tem que bater o pé Tem que meter o pé Na porta mesmo A prova disso É essa palestra Qual é o tema Dessa palestra Relações étnico-raciais No mercado de trabalho Isso aqui era Para estar cheio De dirigentes sindicais De ativistas De militantes No entanto Não está Eu até comentei Com a Ivana Nós vamos ter que fazer Um seminário Não vai ter jeito Aí ela Ela retrocou Mas com as palestras Vem pouca gente No seminário Não, você traga Nem que for a fórceps Não tem jeito É bater É chutar a porta O movimento sindical Está perdendo tempo Está muito atrasado Está muito atrasado Nesse debate Então como impulsionar isso Como é que O que você pode nos contar Da experiência Do sindicato dos bancários De São Paulo Eniette Eniette Na verdade O que o Júlio Que o Escadinha Acabou de falar agora Me contempla Porque era o que Eu ia perguntar Para você O que fazer E na questão Que ele acaba De dizer Na questão Mercado Trabalho É tudo O que o Escadinha Fala É É o que eu gostaria De ter falado Não da sua Da forma Que você colocou Mas o que fazer Para derrubar Principalmente A mídia E na questão Do 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 Movimento Sindical Quando você fala Que deveria estar Que deveria sim E Também As nossas As nossas centrais Eu acredito Que é mais assim É branca Que não quer mesmo O sindicalista Tem que ir para a rua Só para Para levantar bandeira Mas Para fazer um movimento Para mudar Essa questão Racial Eu não vejo Interesse nenhum Tudo que ele falou Realmente é real Surreal E Voltando Naquela Palavra Bonita Ali no Subconsciente Você fez Eu lembrar Assim Que até hoje Mesmo eu Dentro do sindicato Eu ainda Não consegui Tirar da minha Cabeça Assim Que a tatuagem Foi implantada Na minha cabeça Que quem usava Tatuagem É bandido E quando meu filho Fez a primeira Tatuagem Eu disse Ai meu Deus Você virou bandido Você virou bandida E o meu filho Dá risada Até hoje Fala Amanhã Vou fazer mais uma Para mais bandido Eu ficar É uma coisa De louco Como tirar Uma outra coisa Bem rápida Como que a gente faz Para mudar A cabeça Das pessoas Como fazer Para mudar De uma pessoa Que é uma afra Descendente Que se acha Que é mais branca Do que Afra Não tem É Não tem a negritude No sangue Entendeu Não tem Porque tem a pele Branca Mas os traços É todinho De negro Como mudar E eu sofro Com a vizinha Da esquerda A vizinha da direita Né Porque agora Recentemente Nasceu Uma criança E a criança É de pele Branca Mas ela é afra Sabe Quando eu olhei Falei Ai que negrinha Bonitinha Né Que linda Que linda Essa negrinha Põe vai ficar Uma negra Linda Onde que essa menina É negra Olha para ela Né Isso é tão Tão doloroso Né De ver Né Que não consegue Enxergar Que tem ali Né E como mudar Porque eu acho que Toda fala que eu falo Acho que não resolve Não tem Então é isso aí É da esquerda É a última Eu queria Levantar duas questões Aqui para Contribuir um pouco Porque assim Para mim Eu enxergo Que não basta Ser de esquerda Para não ser racista Para não ser machista Porque a gente vê Dentro do movimento sindical Do movimento político Dentro da esquerda O que é que a gente Sofre E aí vem Uma segunda questão Que é Um pouco Acho que todos nós aqui Somos militantes Mas às vezes A gente se torna Militonto Porque a gente Acaba A gente trabalha Para caramba Mas pode ver Se eu olhar o currículo De cada um aqui A gente representa Dez coisas A gente não consegue Focar E aí a gente Estou vivendo um momento Nos Estados Unidos Que é aquela Mobilização dos negros Na resistência Contra Os assassinatos Contra negros lá Então todos os negros Na rua Conseguiram trazer branco Porque hoje Nós temos um problema sério A gente faz debate Como esse Por exemplo Teria que estar cheio De brancos aqui Porque senão a gente Fica falando Só para nós mesmos A gente foi duas Ou três vezes Fazer um debate Na Unicamp São os militantes Do movimento negro Que vem discutir As causas do movimento negro E nós precisamos Achar uma forma De poder Falar para fora O cara está pregando Para os convertidos É, exatamente Então eu vejo Que assim Há essa crise Na esquerda Daí veio aquilo Que você falou Não há unidade De ação No movimento negro Do país Então Você tem Dezenas Ou centenas De movimento negro Mas a gente não consegue Ou não conseguiu ainda Essa é uma expectativa Uma esperança muito grande De você ter Uma política De ação conjunta Algo que nos unifique Ideologicamente Além da pele E por útil Essa questão Que eu escondia disso A questão do referencial Eu acho que é extremamente Importante Porque Um trabalho Que nós possamos Prestar É até para quem Vem depois Para poder ter Um referencial Que não seja Mais só O navio negreiro Como é que a gente faz Aí entra a lei 10.639 A gente fez Uma experiência Aqui de criar Um projeto De lei História De ruas negras Exatamente Para que a gente Pode pegar Os nomes de ruas Um monte de negros Com nomes E ninguém sabe Que ele Bota a fotinha dele Para mostrar Que é negro Até Francisco Gliceri Que até há pouco tempo Muitos campineiros Ainda não sabem Mas eu acho Que é essa questão De focar Como é que a gente Consegue buscar Em torno A partir desses dados A unidade De ação No combate A discriminação racial Tem mais alguém? Não Olha O senhor desafiou As perguntas aqui Para algumas A gente tem resposta Para outras É o dia a dia Mesmo que a gente Vai encontrando Os caminhos Mas uma coisa Que é importante Acho que a gente Falar é o seguinte Gente No que nós avançamos Em diferenciando De outros tempos Não nos falta Diagnóstico Nós sabemos Que o povo negro Passa Por problemas Vocês viram aqui Eu trouxe dados Para mostrar Que o nosso povo negro Está discriminado Está à margem Da sociedade Se a gente for procurar Pesquisas específicas Para falar Onde esse povo negro está Nós sabemos Onde esse povo negro está Por que ele é marginalizado Entre outros Então o diagnóstico Não falta Mas assim Eu vou falar De uma forma mais macro Depois eu entro Nas perguntas Agora Uma coisa que nos falta E às vezes a gente Fica batendo cabeça Falta uma agenda Mínima Nossa agenda Ela é ampla São muitas As nossas angústias Mas nos falta Unidade na ação E uma agenda Mínima Para a gente Lutar pelos nossos direitos E nós do movimento negro E não acontece Só com o movimento negro Não A direita Eles são Muito organizados E nós da esquerda Nós nos perdemos Em pequenas coisas Por que eu falo Nós nos perdemos Em pequenas coisas Semana passada Para vocês terem ideia Nós fizemos O pessoal do PT Lá de São Paulo Falou assim Julio Nós precisamos Do seu espaço Que é o sindicato Dos bancários Para fazer uma reunião Da campanha Da campanha Falei perfeito Aí ele falou assim Eu falei Mas não vai poder ser no PT Ele falou Não, não vai poder ser no PT Porque se for no PT O pessoal Do Do PC do B Não vai E se for do PC do B Nós não vamos Aí eu falei Puxa vida Todo mundo negro Eu falei Nossa senhora Eu não consigo entrar Num acordo mínimo Que é o lugar Que vai fazer a reunião Porque quem é do PT Não vai no PC do B Que é no PC do B Não vai no PSB Que é a coligação Um não vai na casa do outro Aí tivemos que encontrar Um lugar neutro Para poder fazer a reunião Eu falei Meu Deus do céu A gente A pergunta que O nosso querido professor Ali atrás fez Por que o negro americano E o negro brasileiro Tem essa distinção A gente se divide Nas pequenas coisas E todo mundo é de esquerda Todo mundo é de esquerda Mas A briga das vaidades Então esse é um dos pontos É ter uma agenda mínima É abrir mão Das vaidades Tá Um outro ponto Que eu vou Já direto na pergunta Do Escadinha Como que está O movimento sindical Né O movimento sindical Gente Também é um berço Dos privilégios É um berço Do conservadorismo Né Por que As nossas secretarias De combate ao racismo Elas são secundárias Não são categorias De primeira classe É duro falar isso Mas a nossa Nós temos que Olhar a própria carne Mas é capaz De autocrítica Ah autocrítica A secretaria de combate ao racismo A secretaria de políticas A mulheres Né A secretaria de juventude É duro Uma vez eu falei isso É a secretaria dos perdedores Por que Que é a secretaria dos perdedores Quem não conseguiu A secretaria Seja lá de finanças Política sindical Ou a presidência Vai ficando com as outras E com verba Rebaixada Né Então É um problema Nosso interno Das centrais Que repercutem Nos sindicatos Por que Que repercutem Nos sindicatos É uma disputa De poder constante Que você sempre tenta Encontrar Um melhor espaço E aí As pastas Que mexem Com as políticas sociais Como um todo Seja a questão De gênero Raça Orientação Sexual Ou a questão Da diversidade Dos irmãos e irmãs Que tem algum tipo De deficiência Vão sendo Renegadas Como é que Essa realidade muda? Na minha visão É somente Nós Negros e negras Porque Desculpa Nós precisamos trazer Os outros irmãos Que não são negros Também para a discussão Mas quem vai bater o pé E chutar E trazer a discussão Somos nós negros Vai gerar incômodo? Vai Vão falar que vão tirar você Ou nós Do sindicato? Vai Mas se não formos nós Para trazermos Essa discussão Nas nossas convenções Coletivas Nos nossos respectivos Ramos Essas temáticas Nunca vão ser Questionadas Porque Como comecei Minha fala Quem vos fala É um homem negro E a gente vive Na questão dos privilégios Isso em qualquer instituição É no movimento sindical É no movimento partidário Nós temos um problema Dentro dos partidos Também de esquerda Que nós temos Poucos candidatos negros Né? Quando você tenta Implantar uma cota Para que nós tenhamos Negros Para serem candidatos Derrubam Das mulheres Já foi um parto Dos negros Então é um parto e meio É fórceps É fórceps E por que que é fórceps? Porque entra o conservadorismo Então muitas vezes Nós somos muito fortes No discurso Mas na prática A prática é frágil Que nos enfraquece Como Né? Eu vejo assim Vou citar o companheiro Carlão Eu imagino que o Carlão Não passou para poder ser Um vereador do PT negro Eu vou confessar uma coisa Ó Aquela questão Que a nossa amiga ali Acho que é a senhora Alina Que as pessoas chegavam em você E falavam assim Mas ela que vai nos atender Olha como que é a nossa construção O companheiro Carlão chegou Ninguém me falou Quem era o Carlão Eu não conhecia o Carlão Né? Mas na minha mente Eu não imaginava que o Carlão Era preto Não, porque você não me falou Que ele era negro Mas olha como que é Eu sou um homem negro É Na minha mente Na minha construção Não É porque Quando eu conversei com a nossa amiga Ivona Ela falou assim Aqui é uma cidade extremamente conservadora Não foi Ivona que você conversou comigo? É E aí Na minha visão Eu falei Puxa vida Desculpa Eu não cheguei a perguntar O Carlão é negro Mas eu pensei Puxa Acho que tem um vereador Que simpatizou com a causa Né? Desculpa Não é Só de desinformação Campinas foi a última cidade do estado de São Paulo e do Brasil A abolir a escravatura A abolir o trabalho escravo Então Não é por acaso São Paulo foi o último estado E Campinas foi a última cidade A última cidade Quer dizer A última cidade do estado Olha que tem tantas outras cidades depois De Campinas Quer dizer Então por isso que eu falei Eu imagino Na minha mente passou uma novela Tentando imaginar tudo que o Carlão passou dentro do partido E na sociedade Para chegar a ser hoje um vereador Carlão é tão bom Tão bom Que a gente falava assim Chega de só carregar o piano Sim Só trabalhar, trabalhar Vamos Vai tocar agora É Só ficar o piano agora Olha Demorou para a gente ter um vereador negro Negro Mas aí eu começo a pensar o seguinte Ele chegou a vereador Mas por que não pode ser o prefeito? Né? Porque dentro da disputa Então São questões que assim A gente precisa se jogar Muitas vezes, né? E encarar os desafios Porque se a gente não fizer Não vão fazer pela gente Então assim, gente Temos muitos diagnósticos Precisamos ter uma agenda mínima Porque a agenda mínima é para focar Nos unir Porque várias pautas É assim E pretos de Diversas frentes Sem unidade Não chega em lugar nenhum Nós precisamos entender Que a matriz da nossa educação É branca E que muito bem Os companheiros que me antecederam falaram Se a gente não É assim A base De boa parte disso tudo É a educação Se pela educação A gente não começar a mudar E eu sempre bato nessa tecla Até porque muita gente aqui Falou da questão do viés inconsciente Nós somos forjados Dentro do nosso lar E nós somos forjados Na sala de aula E se Na sala de aula E dentro dos nossos lares Nós não Isso aqui, gente Não é a nossa geração Que vai conseguir Receber todos os efeitos disso São nas próximas gerações Mas nós temos que Deixar a nossa semente Tá? E uma coisa que Eu tenho comigo assim, gente Dentro de tudo que todos nós falamos aqui Nós temos que manter As cláusulas pétreas em nós Que são aquelas questões Da nossa ética Dos nossos princípios Que não podem mudar E sabemos que nós somos negros Que nós temos uma luta pela frente Que a luta é em glória Mas que nós temos que fazer E que nós temos que forçar Para que essa realidade mude Um ponto Agora eu vou entrar mais aqui Nas questões Que foram colocadas A Lina, né? Isso Você até comentou Na questão Do seu neto Que não consegue passar Na UAB Seu sobrinho A UAB É que assim É algo que foi criado É algo mercadológico Que na verdade Você tem que pegar Os macetes de cursinho Para o nosso povo negro A gente consegue fazer A faculdade Muitas vezes depois Não consegue fazer o cursinho Ou ter tempo Para ficar dedicado Só estudando Para passar na prova Então assim É mais uma regulação Mercadológica Da sociedade do consumo Mas assim Eu não vou querer usar O meu exemplo Que eu passei E o outro vai passar É uma loteria Você passar no exame da ordem É uma loteria Né? Eu assim Eu falo que eu Tive até um pouco de sorte Porque durante o meu cursinho Uma pessoa me ajudou Eu passei E ele não passou Durante o cursinho Então é a questão mesmo De você se preparando E ser o seu momento De você passar É A Ivone Falou uma questão Muito interessante Do viés inconsciente É E da questão De filhos de brancos E pretos Que muitas vezes Ivone é Aqui a Ivone Isso É Ivone É Ivone Essa é uma questão É igual eu comentei No início da minha fala De uma mulher branca Obesa Que aceita namorar Com homens negros Porque esse homem negro É Porque ela é obesa E o homem negro bonito Aceita Então Na verdade Sempre as pessoas Vão tentar Se afastar Daquilo Que lhe traz Abraço Fecha aspas Problemas Então o que é isso Então tudo que a pessoa fala Por exemplo Muitos pais E muitas mães Eles Naquela intenção De tentar Que não protege Que na verdade Você Acaba criando Uma pessoa Que ela não tem resistência Para viver na sociedade Porque a gente fala o seguinte Nós negros Eu me coloco nessa figura Temos muito mais resistência Para sofrer Toda e qualquer pressão Porque se uma pessoa branca Sofresse Pouco tempo O que a gente sofre Ela não resistiria Porque ela não tem coro Para aguentar A pressão Psicológica Que é você Ser uma pessoa negra Então assim Infelizmente É um drama Que a gente vive Na nossa sociedade É uma construção Ideológica Dentro dos nossos Diversos relacionamentos Em que as pessoas Tentam sempre Distanciar-se De serem negros Principalmente Quando são frutos De uma relação Miscigenada Como nosso companheiro Lá no fundo falou E que Na verdade Não nos traz avanços Só nos traz Retrocessos E o que nos cabe E isso Cada vez mais É levar essa cultura Para frente É da autoafirmação Eu sou negro Ser negro é belo Eu sou um cidadão comum Como outro qualquer Cheio de virtudes Então é a questão Da autoafirmação Da identidade Porque as pessoas Hoje em dia Só querem ser negras Se elas forem ter O privilégio De uma concessão De uma vaga Para passar no concurso público Fora isso Elas não querem ser negras E entra tudo isso Que a gente falou Da construção social A Liliane Ela falou um pouco A Liliane Vou gravando As fisionomias Da questão Dos imigrantes E dos conselhos Que não funcionam Então eu acho Que você deve até Perceber muito isso Até a discriminação Entre os diversos imigrantes Porque se o imigrante For africano É um tratamento Se o imigrante É haitiano É um outro tratamento É Eles aceitam mais O imigrante haitiano Do que o imigrante Africano Porque eles falam francês É tido que os imigrantes Haitianos Não são dados A tráfico Porque Primeira coisa Eles já confundem Todos que são africanos Eles confundem Na sua maioria Que são Como é que chama? Os irmãos Nigerianos E eles já fazem Correlação Com o tráfico De drogas Isso e aquilo Não tem isso? Esse problema? Porque lá em São Paulo A gente enfrenta muito isso Que eles relacionam Que todos os africanos Mexem com droga É aquela visão Preconceituosa mesmo E aí muitas vezes Acabam preferindo Os imigrantes Haitianos Até no momento Da contratação A gente passa por esse problema Tem até o preconceito Da língua Que é um dos pontos Eu acho que Com o haitiano A gente está voltando Muito A um ponto Que a gente não atravessou Sim A gente já superou Parte dele Parte dele Que é o serviço escravo Ah sim Entendi A gente está voltando Ao serviço escravo É escravo, sim E atentivamente Com essa ascensão Dos principalmente Dois de Haitianos Entendi É um ponto Que nós não passamos Não passamos É um obstáculo A ser superado Estamos conseguindo Retroceder E essa questão Igual você comentou Que os conselhos Não funcionam Muitas vezes Não funcionam Mesmo porque O formato Que é criado É para não funcionar É para manter O status Qual que a gente fala O status De subsistência É meu feudo Eu mando aqui Não deixo ninguém agir Então assim Da minha visão Até porque nós Também já tivemos Esse problema Na nossa base Nós tínhamos Que colocar para fora É colocar para fora Porque se as questões Não andam E você tem que começar A denunciar Porque infelizmente Gente Nós não podemos Perder tempo Até um dos meus professores Ele falou uma coisa Que foi muito interessante Para mim Eles foram Para Angola Dar um curso E ele falou Júlio Eu nunca tinha visto Tantos homens negros Numa sala Que era uma sala Com mais de 200 homens negros E o professor Que era o professor dele Falou para ele o seguinte Falou Olha Aqui Não é lugar de brincadeira Eles já perderam Muito tempo Eles não tem mais tempo Para perder Por tudo que já passaram E nós do Brasil Negros Já passamos E perdemos muito tempo E às vezes A gente não faz O enfrentamento E deixa essas pessoas Continuarem nos espaços Fazendo o que? Desmontando Não digo nem desmontando O que já está desmontado E as coisas não funcionam Então é preciso Oxigenar Os espaços de discussão Da temática racial Só seguindo aqui Então vamos lá A Dorsini falou Na distinção entre as domésticas Brancas e negras Realmente tem esse preconceito Entre um funcionário branco E um negro O Escadinha falou Do mercado de trabalho E o sindicalismo E eu acabei falando Já um pouco Dessa temática Então eu mesmo Quando entrei no sindicato Falei Juro você é negro Você vai discutir A questão racial Por sorte Eu já discutia A questão racial Mas se pegasse Um outro negrão Que não gostaria De discutir a temática Esvaziaria o sindicato Com a questão Então isso é um problema Porque não precisa Ser negro Para discutir a questão racial Eu tenho que compreender O que é ser ser humano E que eu De repente posso estar Num grupo de privilégios E que eu tenho que lutar Por igualdade de oportunidades O João falou Da questão Dos policiais Gente Eu vou só me Ater a um ponto Quer ver? Eu vi aqui Espera aí Rapidamente Eu acho que é o seguinte Nós temos um problema Muito pesado Do que a questão Do genocídio Na nossa juventude negra Ou a gente age Muito forte Nessa área Ou se não A última política pública Que nós vamos ter É a política Da funerária Porque é o que? É enterrar Nossos jovens Negros e negras E isso a gente Não pode estar vendo Acontecer A questão que o João Comentou De mexer no estatuto Da polícia Esse é um dos eixos Mais conservadores Que tem Eu não tenho A resposta Para isso Tá? A Iriete falou A Iriete falou De uma questão Da mídia E das pessoas Que não se aceitam A pessoa negra Que não se aceita Ser negro Desculpa Vou me remeter De novo A minha fala Que, por exemplo Quando eu falei Lá na trás Que muitas pessoas Não me veem Como negro Mas por quê? É aquela coisa Doentia do nosso mental Olha, se é uma pessoa Que eu gosto Ela já não é mais negra Porque a construção Ideológica nossa É que a imagem do negro É feia Que o negro é ruim Tudo de ruim É vinculado A imagem do negro Então a gente Acaba vendo Pessoas negras Como fuga Não se colocando Como negras Então, ou seja É como se a pessoa Jogasse a sujeira Para debaixo do tapete Se escondendo Da sua realidade Isso é deprimente Aí você fala assim Esses dias No meu sindicato Uma moça Eu vou pegar alguém aqui Seu tom de pele Você é Eliette Eliette Eu falei assim Para ela Não vou usar o nome dela aqui Porque está gravando Falei assim Nós que somos negros Ela falou assim Júlio, mas eu sou negra? Eu falei Minha amiga Você é negra Falei assim Todo o seu fenotipo De uma mulher negra Você tem um quadril largo Você tem lábios grossos Eu fui falando Todos os predicados dela Você é uma mulher linda Eu falei assim Seu cabelo é crespo Não é ruim Eu falei assim Só para ele ser um pouquinho Mais clara que a minha Mas dentro das definições Do IBGE Do negro Que é o preto E o pardo Você é negra Ela Júlio, eu tenho 38 anos Eu vim descobrir Agora que eu sou preta Aí eu falei Mas por quê? Como ela tem esse corpo Que eu falei para vocês Ela sempre era A morena A bunduda A isso e aquilo A gostosa Então ninguém falava Que ela era preta E eu já fomentado Na discussão Eu falei Não, minha amiga Você é negra E eu fui tentando Trazer para ela Todas as questões Onde ela era colocada À margem da sociedade Ela falou Pô, Júlio, realmente Essas coisas acontecem comigo Eu falei Então Não adianta você querer Se autoagradar Dizendo Que é Não é negra Você é negra E você só vai conseguir Realmente ser feliz Na hora que você se aceitar Porque quem não se aceita Não se ama Se a pessoa é negra E não se aceita Não se ama Se ela é homossexual E não se aceita Ela não se ama Se ela é um deficiente E não supera Para desenvolver As suas limitações Ela não se ama Então tudo a gente Precisa se amar Para poder Viver E o Carlão Falou uma questão Eu acabei respondendo Já, né, Carlão Os pontos Gente, assim Até finalizando A minha fala Eu quero agradecer A todos vocês Pelo convite A vir aqui Terem a paciência De me ouvir E de muito coração Aberto Receber essas boas Vibrações Que vocês me passaram Aqui Eu acabei aprendendo Muito aqui Nessa noite Que foi para mim Muito agradável Me coloco à disposição Para novas oportunidades Vir aqui novamente Dialogar com todos e todas Peço desculpas Se faltou algo Na minha fala Mas eu tentei Dentro daquilo Que eu tenho conhecimento Alicerçar E se tiverem novos desafios Em um tema específico Eu me coloco à disposição Para desenvolver Um dos eixos Que estavam ali Mas eu tentei Encurtar a minha fala Para atender a maior parte Assim Eu agradeço A todos Que estavam envolvidos A Regina e o Adão Que me convidaram A Ivone Que desde o primeiro momento Fez o contato Tudo Ao Pai Joãozinho, né? Falei certo Isso Ao Compeiro Carlão Pelo seu mandato Que abriu a casa Aqui para a gente Porque esse espaço É um espaço Que tem que ser sempre ocupado E a todos e todas Irmãos e irmãs Negros e negras Brancos e brancos O pessoal da técnica Que nos ajudou aqui Que o papel de todos É muito salutar E assim Eu estou lá No Sindicato dos Bancários De São Paulo Temos uma luta Na questão sindical Mas também na questão racial Pela inclusão De mais negros Eu estou num segmento Que é um dos segmentos Mais elitistas Que são os banqueiros Os bancários Então a gente tem Uma população negra Muito baixa Nos bancos Conseguimos Depois de alguns anos De luta Enfrentamento com os bancos A inclusão De mais negros Mas ainda a gente Está tendo um problema Muito grande De ascensão Ou seja, os negros Estão até entrando no banco Pela pressão Que a gente vem fazendo Mas a ascensão É que não vem acontecendo Então é mais um desafio nosso Tá? Então Boa noite a todos Obrigado Muito axé E muita luz para nós E muita unidade Na força Muito obrigado TV Câmara Campinas E muita luz para nós E muita luz para nós E muita luz para nós E muita luz para nós